A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, 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 boa noite. Hoje vamos abrir o livro e não é só o de cheques para dar prémios fantásticos. Há lá a coisa mais emocionante do que descobrir o que está escondido nas páginas de um bom romance. As histórias, as pessoas, as suas tristezas, as suas alegrias. E outra das vantagens dos clássicos da literatura é que são uma eterna fonte de inspiração. Até para a dança. Não acreditam? Então vejam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, este momento de dança foi verdadeira poesia para os nossos olhos e também para os nossos ouvidos. Portugal está cheio de poetas e escritores. De Camões a Saramaco, de Fernando Pessoa a Lobo Antunes e no feminino do verso de Florbelas Panca à prosa da Cristina Bessa Luís. E só para falar de alguns consagrados. Claro que nem todos podem escrever, mas a verdade é que todos deviam ler. Agora, o que está escrito é que temos que virar a página e apresentar os personagens principais deste 1, 2, 3. Aí vem o nosso par de campeões. E vêm aí os nossos bicampeões que estão no 1, 2, 3 pela terceira vez. São casados há 5 anos, têm uma filha, chamam-se Suzy e Ricardo e está visto que têm sorte ao jogo e também ao amor. Boa sorte aos nossos campeões. Pronto, já são da casa. Já são da casa. Nossa, Suzy e nosso Ricardo como passaram esta semana. Bem, bem. Bem, bem, pois, é verdade. Eu lembro que a primeira vez que passaram por aqui que eu sabia que a Suzy, na sua juventude, na sua infância, tinha pertencido a uns grupos infantis musicais, que são da choque, os malta pop. Depois desta onda e este choque de estar aqui pela terceira vez, já se sente a malta ou não? Um bocadinho. Já conhece a outra gente, verdade? Já, já, já. Então, já acha que vai continuar esta carreira de campeã? Vamos ver. Porque uma pessoa que percebe música como a Suzy, na verdade, tem a tendência, quando abre a boca, a não sair as neiras e entrar em umas voltas. Não será? Suzy preparadíssima para continuar com a tia. O Ricardo, eu já tinha dito noutras ocasiões, que tem um problema, que é falta de tempo, enfim, é um problema comum a muitos de nós, é até quase um pesadelo. Não será por isso, Ricardo, que é logo campeão para se ir embora no princípio, de um, dois, três, vão para casa mais cinco, já arranjou um tempinho para vocês, e nós dois, à mesa das negociações, se for esse o vosso destino? Para ver se ainda chega tempo ao treino. Ao treino, não é? Mas é isso mesmo, vai ser campeão outra vez, ou...? Não sei, vamos ver. Hoje mais um bocadinho. Se os nossos adversários deixarem... Mas vai tentar na mesma? Sempre. Na realidade, hoje o tema é clássicos da literatura, e vocês já são um clássico de um dois três, de verdade? Preparadíssimos para jogar? Preparadíssimos. Eu sou da casa, é maravilhoso. E vamos então já começar com as perguntas amarelas, que valem um euro por cada resposta certa. O costume, já sabem, eu ia apostar que a Suzy e o Ricardo também vou fazer como de costume e provar que sou um casal unido. Ele responde, ela repete. Ele leva ao colo e ela adora, não é bom? É assim, é assim, para a missão é assim também. E quem também já traz as perguntas ao colo é a Helena, que vai avançar neste momento ao som da música. É a Helena. E foi o Ricardo que escolheu, que escolheu o primeiro envelope e a primeira pergunta amarela, aquela que oferece menos dificuldades. Digo eu. Essa de Queiroz, vamos lá ver. Essa de Queiroz é um dos mais importantes romancistas portugueses do século XIX. Foi um dos homens mais viajados do seu tempo, passando por França, Inglaterra, Cuba e Egito, entre muitos outros países. Os Maias é, sem dúvida, o seu romance mais conhecido. Nessa que é considerada uma das melhores obras da nossa literatura, essa de Queiroz conta o amor impossível entre dois irmãos. Mas Maias também é a designação de um povo que habitou a região da Guatemala, Honduras e Sul do México. Os Maias elaboraram um calendário com 365 dias, escreviam através de hieroglifos e ainda hoje podemos encontrar muitos dos seus descendentes na América Central e na América do Sul. Por um euro. digam nomes de capitais da América Central e do Sul. Por exemplo, Buenos Aires. Um, dois, três, digam lá outra vez. Buenos Aires. México. México. Rio de Janeiro. Capitais. México. Bolívia. México. Lima. México. 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 Próxima viagem é a América do Sul. México. México. Caraca. Bogotá. A terra de Jareno é a capital de Brasília, amigos. Eu estou e Brasília. Eu estava aqui a dizer, capitais, capitais. Não, mas é mesmo a América do Sul. Parece fácil, mas é difícil de vice-versa, não é? Não, não é mesmo. É mesmo uma zona do mundo que não conheço. Então, mais vale comprar um livro, meter-o debaixo do braço e viajar. Com o tempo que se perdeu a estudar, porque quando foi o tema da Europa... Pois é, agora... Mas esta era daquelas que não vai direito ao tema, não é? A próxima será a melhor. Vamos lá ver o que aconteceu. Helena, abre o livro e conta-nos como é que começa a história desta terceira participação da Suzy e do Ricardo no 1, 2, 3. Nesta primeira fase, a Suzy e o Ricardo tiveram três respostas certas, o que dá um total de três euros. Ótimo, certíssimo, meu Deus. Isso não dava para comprar um dinheiro, é para Cacilha, só que vai para longe. Eu concordo, no entanto, se não é tão fácil essa briga, essa briga, concordo que, ainda por cima, o país e a capital será melhor. E se calhar é porque têm que ir ao João Fernandes. E vamos já contar, então, um pouco da história do próximo par de participantes, que é de amor, a história, claro. São casados e estão à espera de um bebê. E nós já estamos à espera deles, porque eles vão entrar. A Margarida tem 27 anos, o Gonçalo, 32. Ele é bancário, ela técnica superior de serviço social. Confessam que vieram a 1, 2, 3 com o sonho de ganhar rios de dinheiro. Deve ser por isso que vieram a correr. Boa sorte! Não, vieram lá muito a correr, vinha muito fogueirinho. Eu pensei que ela está grávida, mas podia ter visto um bocadinho mais agitados. Gonçalo, então, o seu sonho é ganhar num, dois, três rios de dinheiro para navegar até onde, Gonçalo? Não sei, logo se vê. Logo se vê, não, diga-me. Qualquer coisita. Não sei. Um sonho é um sonho. Até a Austrália. Até a Austrália. Por exemplo. Está bem, é preciso ganhar uns rios de dinheiro, mesmo assim. Agora, aqui num, dois, três, pode-se ganhar, de facto, um rio de dinheiro se não se meter muita água e não se beberem alguns pirulitos. Preparado para responder tudo certo? Vamos ver. Então, olha, Margarida, conta-me tudo. Portanto, são casados há um ano, não sei, o bebê está por aí há sete meses. Quase, falta uma semana. Uma semana, quase, sete meses. É uma menina, é um menino. É um menino que se vai chamar? Manuel. Manuel, estás a se sentir bem? Ótimo. Eu não calculo, mas amém. Amém. Margarida, isso é, será uma primeira experiência, será o primeiro filho de muitos ou o primeiro e último filho? Criam-se muitos, agora com esta primeira gravidez já estou a reduzir o número. Portanto, eram 20 e agora são 16. Agora pai e um. Não sei. Eu fiz esta pergunta com o malandrício, porque eu sei. Mas quando já tiveram o primeiro, que era o segundo... Mas está a cabo paraluxo. E por aí fora. Vamos lá ver. É se o Manuel, então, está com atenção, em vez de um par, temos aqui um trio. Já nos aconteceu uma vez e deu um bom resultado ter aqui uma grávida que durou, durou. Ricardo, assim, sim, sim, sim. Pois nós já tivemos num, dois, três, um caso de um par que foi campeão semanas a fio, ajudado pelo bebê, que ainda bem quietinho na barriga da mãe, já era um jogador muito ativo. Acredito, é verdade. Vamos lá ver se o bebê da Margarida do Gonçalves também lhes dá uma mãozinha. Agora, quem seguramente vai dar uma mãozinha? Este par é a Andreia, que já é bem rouca, mas com mais envelopes amarelos. Está rouca, está muito rouca. Ela está lindinha, mas a voz é... Parece que esteve a beber um bagaçozinho, está assim. Ai, é verdade. Vamos lá, vamos lá. São preparados Margarida Gonçalves Manel? Ele disse que sim, também está preparado. Vamos lá. O português é uma língua que deriva do latim, que os romanos trouxeram para a Península Ibérica. Não se tratava do latim falado pelos nobres, mas antes um tipo de latim popular usado por soldados e mercadores. Mas muitas outras línguas ajudaram a construir aquilo que é o português de hoje. A ocupação árabe durou quase cinco séculos e a maior parte das palavras começadas por al, tem aí a sua origem. É no Algarve a última região a ser conquistada aos mouros que melhor se nota toda a influência dos árabes. Por um euro, digam palavras. Começadas por al, por exemplo, Algarve, onde as três vão lá outra vez. Algarve. Alentejo. Alcântra. 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 Alentejo. Alentejo. Alcântra. Alpiarça. Alcântra. Alcântra. Aluvião. Aluvião. Albufeira. Albufeira. Alves. Mas porquê que só ficaram nas localidades? Porque os al... eram algarabões. Algarabões. Que não alcançaram a almejada... Está a dar um pontapézinho? Pois. A almejada, a almofada de euros. E aí deviam ir para dentro do al-guidar. Porquê que só ficaram nas localidades? Porquê que é das terras? E eu ainda disse aqui, objetos, sim, tudo, tudo. Era bem. Vamos lá ver quantos é que ganharam. Andréia, quantos pontos deram à luz a Margarida e o Gonçalo? E também o bebê, neste primeiro desafio. Vamos lá ver. Nesta fase, a Margarida e o Gonçalo tiveram sete respostas certas, que dá um total de sete euros. Não é mal, não é mal. É pronto, esqueci, vou começar. Eu acho que o Malhalla ainda não acordou bem para... Pronto. E vocês, é aquele nervoso inicial. Já estou aqui na maior conversa, sentando-se a separar já, pois, fazemos isto e tal. Está aqui o seu Sra. Margarida atrás de nós e pronto. Agora, só nos falta conhecer o terceiro casal para termos hoje um, dois, três partes participantes. Aí vem eles, acabadinho de chegar de Braga. A Susana tem 26 anos e o João 30. Namoram há quase dois anos e tencionam casar. Ele é vendedor, ela é professora e já participou noutros programas de televisão. Ele quer se estrear hoje para perder o medo. Boa sorte. Olá, meus amigos, Susana e o João. Então, a Sra. já participou noutros programas de televisão, tudo com custo, aquilo que eu fiquei a saber. Pronto, o que é que a atrai? Não, 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 um, dois, três, é a primeira vez. O que é que a atrai nestas participações? É as luzes da ribalta ou o brilhozinho do prémio? Talvez o brilhozinho do prémio. Portanto, há um prémiozinho que brilha em sua mente neste momento. Há sempre algum prémio, é. O que é que lhes está a brilhar na mente, querida? Diga lá. Muitos prémios. Muito, muito prémio. E depois disso vir à televisão é como tudo na vida, só que custa a primeira vez, não é? Exatamente. Pronto, está preparada para jogar. Estamos. Ela tem um ar sereno, não é? Isto, neste ar sereno, eu gosto de ver, dá boas respostas, eu tenho certeza. João, ou João, não. Não, o João está mais nervoso, que é a primeira vez. No entanto, é uma prática que joga futebol. Futebol amador, portanto, está habituado ao público a olhar para si. Até joga futebol num clube que me tem cansado, que se chama Desportivo Arco de Baulho. Mas o seu sonho, eu sei qual é, que é treinar uma equipa profissional de futebol. Portanto, quer-se meter ao baulho de futebol. É isso. Como é que vê a sua vida no futuro? A treinar uma equipa. E a ganhar? Sim, a ganhar. Tipo, morinho aí pelo mundo? Se chegar lá. E vai ou não chegar? Vamos tentar. Estudar para isso. Ele, pelo menos, a conversa já tem. Que é assim, vamos jogar, fazer o nosso melhor. E por lá que você, para o nosso sigo só no fim do jogo. Só no fim do jogo. E tal, pronto. Agora, eu espero que façam os dois muito baulho aqui e dar-me as respostas certas e levem-me o dinheirinho para casa. Então, esperadíssimos, vamos lá. A Suzara coleciona livros. Diz que tem imenso e que adora. A participante ideal, portanto, para o tema de hoje. Com a vantagem que o João, ainda por cima, tem uma ocupação interessante. Outra. É nadador salvador. Sempre que ela estiver a meter água, ele lança-lhe a boia. Pronto? Claro que sim. Quem já é bem lançada com os envelopes amarelos e que não tem na qual boia nem um pneuzito, é a Carla. Carla! Está vendo? Ah, não. Isso é, você que não. É, Sam? É o João? Estão prontos. Pode escolher quem quiser dos dois. Vocês põem-se de acordo. Os gráveis agora têm que se calar aqui atrás. Estão barulhentos, que são. Não veem que eles agora vão jogar. Estão prontos? Sim. Concentrados? É, interessa, estamos. Concentradíssimos. Bichos? Não, vocês. Bichos, do grande escritor Miguel Torga. É uma das obras mais conhecidas da literatura portuguesa. Nascida em São Martim de Anta, Vila Real, Torga teve uma infância dura e chegou a ser imigrante no Brasil. De regresso a Portugal, tirou o curso de medicina e estabeleceu-se em Coimbra como otorringolaringlogista. O livro Bichos foi editado pela primeira vez em 1940. Bicho é também a designação que damos a muitos animais, sobretudo aos insetos. Há aqui alguém que não gosta muito desta palavra. Digo eu. Pois, vem para agora. Por um euro, digam nomes de insetos. Por exemplo, Bicho da Conta. Um, dois, três, digam lá outra vez. Bicho da Conta. Mosca. Mosquito. Moscardo. Melga. Melga. Joaninha. Joaninha. Mosca. Cebejos. Barata. Barata. Escarabelho. Escarabelho. Borboleta. Borboleta. Formiga. Formiga. Mosca. Mosquito. Melga. Pode ser todo o seguinte aqui. Ó, João. A Susana não ia longe. Ela agarrava na bola e a jogava sem meter aos dedos. Faz tudo. Faz tudo. Tens resposta. Melga, mosquito, mosca, mosquinha, moscardo. Foi a todas, não foi? Portanto, temos que convino. No entanto, apesar de isto não ter a ver com a literatura propriamente, ser uma das tais perguntas que dão a volta, na realidade, isto, como os insetos, esta pergunta tinha pernas para andar. Tinha. Tinha. Muitas respostas certas, estou a contar com isso? Isso também. Vamos ver. Alguns. Alguns não eram insetos, os que eu disse, de certeza. Ai, eu acho que não serão. Eu acho que não serão. Quantos eram os conseguiram namorar o nosso par de pombinhos, Susana e João? Carla, põe-nos a escrita em dia que eles precisam. Vamos lá. A Susana e o João, nesta primeira fase, tiveram 10 respostas certas. Muito bem. E estão os todos. Portanto, tal como eu dizia, pernas para andar, verdade? Começou bem. Vendo-me com ela a responder em catadupa, que não se pode, não se pode. E vocês estão bem? Está tudo feliz? Bem, vamos agora saber os resultados dos nossos três pares que acabaram de viver uma nova experiência. Ganhar dinheiro em 30 segundos, a puxar pela cabeça e também pelo parceiro às vezes. Então é assim, como é que ficou? O primeiro par, os nossos campeões, 3 euros. 3, 3, 1, 2, 3. Agora, porque eram 3 euros, pode bater palmas com mais afinco. 3 euros. Ah, pronto. Isso. Com garganejo. Nosso segundo par de futuros papás, 7 euros. E o terceiro par, 10 euros. Ah, pronto, estava a ver que não. Portanto, agora estamos a preparar-me para... E agora vamos então entrar no grau laranja. Eu lembro-me que o prémio que deixaria a Suzy de todas as cores seria um carro. É. Verdade? É. E o coração do Ricardo também, da pessoa que eu gosto tanto dela, também acelera quando ouve falar nisso. Quem é que não gostaria então de entrar aqui pelo seu próprio pé e sair de carrinho? Quem? Ninguém. Toda a gente precisa usar um carro, não é? Agora, quem está a entrar pelo seu pé, para largar assim um envelope laranja, e depois vai de carrinho, é a Helena. Vamos a isso. Vê-se qual é o melhor. Está a fazer uns 20 crianças, não é, Suzy? Para ver se dá sorte. Mas é concentração. Não que ela era complicada. Esta, Deus, há de ser grande e há de compensar. Vamos lá ver. Preparados? Frei Luís de Sousa era um fidalgo, cavaleiro da ordem de Malta. Esteve preso em Argel, onde conheceu Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote de La Mancha. Destacou-se como escritor e cronista, mas se conhecemos a história da sua vida, devemos lá o drama de Alma e da Garrete. Frei Luís de Sousa seguiria a vida religiosa depois da morte da sua filha e da separação da esposa. Ingressou então na Ordem de São Domingos e passou a viver num convento dedicando-se inteiramente à escrita. Por três euros, digam nomes de conventos de Portugal. Por exemplo, convento de Mafra. Um, dois, três e vamos lá outra vez. Convento de Mafra. Era o que eu sabia. Dá mais, dá mais. És tu, és tu. Convento de Mafra. Convento de Sintra. Convento de Mafra. Convento do Mar. Convento do Mar. Convento do Jerónimo. Convento do Mar. Convento da Batalha. Estou a estar em grande. Convento do Mar. Este foi uma pergunta. Conventos e tempestadas. As perguntas chegaram todas nos claustos, verdade? Ai, isso é convento das claustos. E o Ricardo estava só a rezar à porta do convento. Então é o convento de Cristo, o convento de Jesus, o convento da Graça. Pois, mas há imensos. O convento de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, Santo António, Santa Clara. Bem, a Ciela, a Ciela também não conhece. Mas há muitos. O Ricardo com ar horrorizado, não quer saber, Tereza. Eu não conheço nada do convento, eu não sou monge. Não é? Só o convento de Mafra e é pelo José Saramago. Está a ver. E porque se passa lá muitas vezes, a caminho das outras rotas que nós fazemos. E é lindo. Agora, isto não me parece ter escrito lá muito bem. Helena, neste programa sobre livros, que papel, que é como que é de euros, vai passar já escrito na bancada da Suzy e do Ricardo. Parece-me que é o mesmo. Desta vez, a Suzy e o Ricardo tiveram apenas uma resposta certa, por isso ficam com os três euros. Não é isso? Não. Não. Não estavam ao ouvido, ao ouvido. Ó, a ter a Suzy, não, eu fico nervoso, Ricardo. O Ricardo ficou tão desiludido. Meu Deus, agora Margarida e Gonçalo, eles gostam de ler o que é ótimo para o tema de hoje, o programa favorito de televisão deles é quem quer ser milionário, por ser um texto à cultura geral e também porque se aprende muito. Verdade? Verdade. Portanto, estão preparadíssimos para responder. Mais ou menos. Agora melhor, agora melhor. Com tanta bagagem, vamos ver até onde é que a Margarida e o Gonçalo conseguem viajar neste 1, 2, 3 de cada aos clássicos da literatura. Não é nada, não é nada, difícil de nada, não se consiga estudar. E quem já viaja nesta direcção, trazendo na bagagem três perguntas laranja, muito literárias é a Andreia. Foi o Gonçalo a escolher? Margarida preparada? Acordou o Manel? Vamos a isto. Preparadíssimos? Sim. Luís de Camões, um grande amigo nosso. Pronto, está mesmo aí atrás, foi um sinal. Luís de Camões é o maior poeta português. Os Lusíadas são a sua grandiosa obra, onde conta boa parte da história de Portugal. O poeta terá nascido em Lisboa, estudou em Coimbra, mas escreveu a maioria da sua obra em Goa, onde se fixou depois de ter sido preso. Requiçou a Portugal porque já estava doente, pobre e doente, e só conseguiu publicar os Lusíadas, graças à influência de alguns amigos, junto ao rei Dom Sebastião. Nesta obra, Camões evidencia os feitos dos nossos navegadores nas descobertas, a expansão de Portugal no mundo. Vasco da Gama é um dos grandes heróis desta hipopeia. Por 7 euros, digam nomes de navegadores portugueses. Por exemplo, Vasco da Gama. Um, dois, três, vão lá outra vez. Vasco da Gama. Fernão Magalhães. Álvaro Cabral. Pedro Álvaro Cabral. Pedro Álvaro Cabral. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Fernão Magalhães. Vasco da Gama. Pedro Álvaro Cabral. Pedro Álvaro Cabral. Vasco da Gama. E o Vasco da Gama. Vasco da Gama. E o Gonçalo de Arco? Por exemplo. Andava por aí. E o Diogo Có? Também. E o Gilianes? Também. Vocês nesta pergunta e nestas respostas tiveram um bocadinho como o Camões. faltam-lhes olhos para descobrir os navegadores, não é? E se navegar é preciso e ganhar euros? Também. Vamos lá ver. Quantas páginas em euros do nosso livro de cheques é que a Margarida e o Gonçalo conseguiram depositar na sua bancada? Andréia, quantas foram as respostas certas? É o que eu quero saber. Nesta segunda fase, a Margarida e o Gonçalo tiveram três respostas certas, o que dá um total de 21 euros. A Margarida e o Gonçalo. A Margarida e o Gonçalo. A Margarida e o Gonçalo. Meu Deus, estamos fazendo um programa sobre outra coisa qualquer que toda a gente saiba. Estou à literatura. As pessoas gostam de ler, mas depois é tão difícil estas coisas, não é? É. É mais difícil aqui do que lá em casa, não é? Muito mais. Não é. Mas é para toda a gente. Não se preocupe. Agora vou até ali aos meus amigos, à minha amiga Susana, que responde sozinha e que também tem outra fofoca sobre ela. A Susana tem uma ocupação interessante. É a bailarina num grupo de música brasileira. Com esta arzinha simpacate que ela tem, mal ouve uma musiquinha mais mexida, começa logo a rebolar. É? Era. Já não sou agora neste momento. Mas continua a saber dançar só agora, não? Exato, sei, sei. Sabe e gosta? Uns toquezinhos, gosto. Que música animada, não é? Gosto. Também adoro dançar. Agora o João diz que também tem uma aptidão especial. Que aptidão é essa? A aptidão para? Dançar. Toda. A gente sabe que é perigoso deixar as namoradas a sambarem sozinhas por aí. É isso? Aprendeu por causa da namorada? Claro, claro. Ou já tinha gosto? Tem que acompanhar. Ou já tinha gosto por dançar? Também gosto de dançar, mas tenho que acompanhar. E responder? Responder agora vou responder. Ainda melhor. Agora convém mais do que dançar. Quem vem a gingar é a Carla, que além de puxar o pezinho para a dança, também lhe puxa a mão para a perguntita. Bora, Carla. É que esponha-se a melhor. Eu gostei. Eu gostei que a Susana escolheu assim. Não foi com muito jeitinho, Susana? Sim. Com a mãozinha, só com dois jeitinhos é que ela escolheu. A pergunta para ver se aí é aquela, não a mais fácil, mas aquela que soubesse melhor. Exato. É preparados? Vamos lá. António Lobo Antunes é um dos nossos mais celebrados escritores da atualidade. Médico especializado em psiquiatria. Começou a escrever e a publicar nos anos 70. Fora de Portugal, a sua obra está traduzida para dezenas de línguas e é particularmente apreciada no norte da Europa, onde tem inúmeros admiradores e leitores fiéis. Nos últimos anos, o seu nome tem sido proposto frequentemente para receber o Prémio Nobel da Literatura. E em Portugal, Lobo Antunes ganhou o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores por duas vezes já. Em 1985, com o Alto dos Danados, e em 2000, com o Romance e Exhortação aos Crocodilos. E por falarmos em Crocodilos. Por 10 euros, digam nomes de répteis. Por exemplo, Crocodilo. Um, dois, três, digam lá outra vez. Crocodilo. Lagarto. Lagartixa. Lagarto. Corcodilo. Corcodilo. Cobra. Cobra. Tanta coisa, não é? É aquela coitadinha do Crocodilo. Tanta coisa. Coitadinha do Crocodilo e ficando sozinho. Ouviu-me falar a répteis, ficaram gelados. Por exemplo, por exemplo, a Susana ficou lenta qual tartaruga. Também ela, um réptil. É verdade. Não, ela, a Susana, não. A tartaruga, claro. E o João ficou todas as coisas com o... Camaleão. Camaleão. Que era o outro. Há imensos, amigos, imensos. Agora, quantas notas é que o nosso par de bailarinos conseguiu fazer dançar para a sua conta? É o que nós sabemos. Conta-nos tudo tu, Carla. Vamos a isto. Desta vez, a Susana e o João tiveram três respostas certas, o que dá um total de 30 euros. Bom. Está um bocadinho rasteirinho de dinheirinho aqui nas bancadas. Depois da Susana e do João terem respondido o melhor que puderam, enfim, à última pergunta laranja, eu vou também responder à pergunta que todos fazem no final de cada volta. Ou seja, quem é que vai à frente? Há um que vai à frente, mas é bocachito. Atrás, sem dúvida. Vai o nosso par campeão com... Agora vos tenho que gritar muito, três euros! Ricardo, eu fico assim, é... Um, dois, três euros, está a ver? É a terceira vez que vimos cá. Então, se calhar, desta é que eu devia dizer. Está bom, afinal... Bom, agora, os nossos papás, vinte e um euros, nada mal. E à frente, com 30 euros, outros serparem. Uma diferençazinha pequenina. Vamos então entrar na fase vermelha de que todos os concorrentes têm alguma fobia. Está certo que é a fase em que se pode assim ganhar mais um dinheirinho, mas também é a fase mais difícil. Não é o Ricardo, o tal da fobia, a tudo o que tem penas, mas que é dono de três periquitos nas ações de donos de cerveja. Três periquitos. Três, não. Dois. Para um foi bom, para onde interessa. Ah, agora, o Ricardo é um homem que pensa os seus medos, porque tem pássaros em casa e tem medo das penas. Já a Suzy, lembra-me, há bocado, não gosta nem de dizer a palavra... Nem... É melhor não dizer... Não, não. Se aparecer um, como apareceu ali, a saltar numa pergunta, ela é que salta para o colo do marido e depois respondem em uníssono, enfim, o costume que eles fazem sempre. Mas eu tive um trama com um pássaro agora há pouco tempo. Teve. Dentro da lareira. Teve que chamar o vizinho que teve que ir buscar o pássaro. Cala, de pronto. E? E o vizinho é que teve que ir buscar o pássaro. E salvou-se o pássaro e o vizinho? Salvou, salvou. Ah, salvou, é porque eu pensei que estava a falar de um churrasco de frango. Tive um pássaro dentro da lareira, pensei que era um churrasquinho. Era um pardal pequenino. Está livre. De janela fora. Pronto. E o vizinho também. Por acaso o vizinho estava em casa, senão que ele estava do pássaro. Mas é normal, todos nós temos o pássaro. Ou pedia a minha filha para ir buscar-lhe, que era o que ela queria que eu fizesse. E a Suzy? Não estava em casa. Ah, pronto. Mas ele disse não. Conte o Francisco e para nós, que é que temos imensos jeitosos que lhes vão dar uma mãozinha. Agora, quem vem sozinha é a Helena sem pássaro, sem nada, mas traz uma assustadora bandeja de envelopes vermelhos. Isso é que é. Anda. Olá, meu pássaro. Para nós. Não. Ricardo, o Ricardo já presa, pronto, está para lá. Semana passada foi nos vermelhos que passámos para a frente. Foi? Agora é um pouco complicado. Não, é complicado tudo que os outros responderem também, não é? Portanto, vamos lá ver se esta, ou então se está destinado, que é mesmo aqui, nesta vez, nesta terceira vez, que é de vez. Vamos lá ver. Portugal, esta vocês sabem, se tiveram com atenção. Portugal sempre foi um país de poetas e escritores. Tivemos reis que foram excelentes trovadores, como Dom Dinis, ou pioneiros nas artes da escrita, como Dom Duarte. E tivemos escritores que foram reis na sua arte. Camões e pessoas são estudados em todo o mundo como casos únicos. Saramago recebeu o Prémio Nobel da Literatura há apenas seis anos e a nobre arte da escrita tem vindo a fazer cada vez mais parte do dia-a-dia de todos. Todos que escrevem, os que lêem. Por três euros, três euros, digam nomes de artes. Por exemplo, literatura. Artes. Um, dois, três, igual a outra vez. Literatura. Pintura. Ah! Obrigada. Pintura. Música. Música. Serigrafia. Pintura. Dança. Música. Dança. Pintura. Escultura. Dança. Pintura. A fotografia estava mesmo a ouvir. Eu gosto tanto. A banda desenhada. O teatro. O teatro. O teatro. O cinema. O cinema. O oridosaria que eu por acaso até nem estava a pensar que era uma arte. Mas é assim, é preciso também ter muita arte para responder em 30 segundos. E isso é que é verdade. É ou não é? É. Pronto. Não lhes faltou, faltou-te um bocadinho a arte. Não lhes faltou engenho. Ainda saltitaram um bocadinho daqui para ali. Ainda dará algumas respostas a saber. Agora foi melhor. Não foi, Suzy? Bem, foi. Não foi? Agora também. Vamos fazer uma positiva. Até agora, no 1, 2, 3, a Suzy e o Ricardo, o nosso par de campeões, já ganharam 204 euros. Quanto é que vamos hoje acrescentar a essa quantia? Helena, o que tu nos vais dizer? A Suzy e o Ricardo tiveram agora 6 respostas certas, o que dá um total de 18 euros. A Suzy e o Ricardo, quem tem hoje já não é só. Portanto, prepara-se já para o jogo. Portanto, 18 euros foi melhor que se conseguiu arranjar, verdade? Mas também é uma pessoa que passa por um trauma desses, tem que ir buscar um pássaro dentro de uma chamineta, mas não pode não estar em boas condições. A gente já se encontra no jogo de dois amigos. Até já. Agora, o maior sonho do Gonçalo, vou falar destes nossos amigos, era ter um nível de vida que lhe permitisse fazer tudo o que quisesse, sem sobressaltos. Quem é que não tinha, Gonçalo? Provavelmente o que ele deve estar a falar é do sobressalto no fim do mês, será? Também. Também. Agora, a Margarida queria era dar um salto e passar a vida a viajar. Vai ser difícil com o bebê. Portanto, mas é que é de nível agora, querer passar a vida a viajar. Era bom? Era. Era também, mas uma viagem ou outra. Por menos umas duas por ano. Pois é, é o ideal. Duas, três por ano é o ideal. É a Andréia, já estávamos aqui nós a viajar também. É a Andréia quem vai trazer as perguntas de nível mais elevado, que é como que eu disse as vermelhas. Estou a ver se elas são mais negras. Andá. Agora, do mês. Vamos lá ver, Gonçalo, se os pontos são sobressaltos. Vamos ver. E se é com o nível que a Margarida também responde a esta pergunta, a pergunta vermelha, a multiplicar por fim do ano, nada mal. O Alto da Barca do Inferno é a mais conhecida peça do pai do teatro português. Não se sabe a data nele local de nascimento, Gil Vicente, mas a sua obra diz-nos que este autor era dono de uma inteligência apurada e de um sentido de humor alucinante. Não é alucinante, é acutilante. Mas pronto, deixa-me dizer alucinante. As metáforas sociais estabelecidas no Alto da Barca do Inferno são de tal maneira bem trabalhadas que é possível perceber o funcionamento da sociedade da época e, sobretudo, os seus pecados. O Diabo, como não podia deixar de ser, desempenha um papel fundamental nesta trama. Por 21 euros, digam nomes de personagens do Alto da Barca do Inferno. Por exemplo, Diabo. Um, dois, três, digam-lá outra vez. Diabo. Diabo. Briz e da Vaz. Diabo. O Barqueiro. E o Diabo. O Barqueiro. E o Diabo. Há mais. O Anjo. E o Diabo. O Louco. E o Diabo também. Eu ia batendo, porque não dava a sorte de dizer Diabo. Não sabia, ele só se... Quando dizias, quando chama o próprio, deve-se bater na madeira, que é para ele não vir. Não, não, não estava a leste. Pensava que o primeiro não quis ir e estava aqui a fazer música. Não sabia se havia algum personagem chamado Azul, ou não sei o quê. Ah, eu não podia estar a desejar, estava aqui a tentar tirar a pouca sorte. Portanto, isso é que foi uma resposta dos Diabos. Dos Diabos. Estava difícil. Vocês fizeram, estavam a fazer aqui uma figura, ou se calhar era mais eu hoje. Estavam a fazer uma figura também dos personagens. São os Parvos, também existe aqui. E o Anjo, tanto para baixo, tanto para cima. Mas de facto, o Diabo Vicente é muito engraçado, mas é um inferno, não é? Não me pareceu que tivesse corrido mal, no entanto, Margarida. Quantos euros é que nasceram desta participação da Margarida e do Gonçalo, num dos três, já que esta foi a última oportunidade que tiveram para responder? É à Andreia, é à Andreia que nos vai dizer. Eu espero que tenha sido, assim, uma barrigada dedicada à Margarida de respostas certas. Vamos lá ver. Nesta última fase, a Margarida e o Gonçalo tiveram quatro respostas certas, o que dá um total de 84 euros. Tanto, tanto, tanto esforço, não é? Tanto esforço. Chamaram-me por ele e ele não veio. Não veio. É o que acontece. Agora, vamos aqui. Estes meninos que têm 30 euros, também não estão nada mal e se preparam para ser campeões, se correr bem, esta resposta. Mas há alguma coisa deles. A Susana e o João estão apaixonados, mas não estão sempre de acordo. É verdade. Veja-se. Ela diz que se ganharem um carro, fica para os dois, porque tem-se eu não casar. É simples, não é? Agora, o João, por outro lado, diz que é muito complicado. Acha difícil convencê-la, mas mesmo assim ficava ele com o carro. Sabia, Susana? Não sabia, não. A Susana ali agarradinha à aliança e o João agarrado ao volante. Homens, não é? Assim é que eles vêm. Foi o que ele respondeu. Diz, vai ser muito difícil, mas eu convenço, o carro fica para mim. Oh, João, João. Não estava à espera que ele contasse esta forma. Ah, mas contei. Agora, agarrada às perguntas vermelhas, vem aí a Carla. Carla, vamos desempatar este empate. Deixe lá, Senhora, que eu tenho aqui uma palavra das mulheres. Não se preocupe. Vamos lá, vou se calhar ao carro, se ele fica com ele. Não é, Senhora? Estava só não a pensar. E se veremos depois, quem é a que manda? Quem é a que manda? Agora, ele não disse que não queria casar, pois não? Não. Não. Essa parte é que era a parte mais grave. Ele disse que queria. Acabava aquele concurso. Pois. Ele disse que queria. Agora, o carro é que era uma questão mais... Pronto. Vamos a isto? Vamos. Então. O livro Equador, de Miguel Souza Tavares, foi um best-seller em 2004. A ação cêntra-se em São Tomé e Príncipe, arquipel que fica na linha do Equador. Veio o nome. Este paralelo é uma linha imaginária que determina a latitude. Equador significa, em latim, o que iguala. É por isso que a linha do Equador está situada a igual distância de ambos os polos, divido a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O Equador atravessa um grande número de países em todos os continentes. Por 30 euros, digam nomes de países atravessados pela linha do Equador, como por exemplo, São Tomé e Príncipe. Um, dois, três, vamos lá outra vez. São Tomé e Príncipe. Bolívia. Bolívia. Brasil. Brasil. Etiópia. Etiópia. Marrocos. Marrocos. Líbia. Líbia. Rússia. Rússia. China. China. Polinésia. Polinésia. Maldivas. Maldivas. Seixeles. Seixeles. Egito. Egito. Quer dizer, tanto atiraram nos sítios certos, como qualquer país que viesse à cabeça... Não, não, eu tentei-me certificar pelo Equador mesmo, mas cheguei ao ponto que podia ser qualquer... Indonésia, Brasil, Colômbia, disseram? Sim. Quênia, não disseram? Não. Mas disseram, eu acho que isto nos correu muito bem. Portanto, eram os países que eram atravessados pelo Equador, mas vocês não ficaram atravessados. Não, não, ficaram até muito bem, ficaram até iguais como o Equador. Um disse, o outro falou, o outro falou, o outro disse. E agora, qual é a classificação final do nosso par de Braga? Será que ficaram a ouvir os euros por um canudo? Eu não me parece. Nesta terceira fase, a Suzana e o João tiveram apenas três respostas certas, o que dá um total de 90 euros. Eu bem entendo, bem entendo. Pois é, pois é. Eu também estava a fazer força para estar tudo certo. Estava a sair bem, estava fluente, estava bonito, mas... Pronto, vamos lá ver. Esta é a última passagem pelos contadores das bancadas para descobrirmos quanto é que cada par arrecada hoje nesta primeira fase, um, dois, três. Um dinheirinho sofrido ganha com o suor dos neurônios de cada um. Vamos lá ver o nosso ex-par de campeões, 18 euros. O nosso par de papás, 84 euros. E o nosso par de namorados, 90 euros. Portanto, os best-sellers deste 1, 2, 3, dedicado aos clássicos da literatura, que é como quem diz, os nossos campeões são a Suzana e o João. Eles acabam de escrever a primeira fase e, portanto, o programa de hoje, essa é que é verdade. Agora vão ter umas faixas. Como é que se sentem campeões de um programa dedicado à literatura? Assim como uns heróis de um livro de aventuras, o casal de maravilha, vai um, dois, três, é assim que se sentem. Talvez, pode ser. É bom ser campeão. É. É, e é bom ganhar uns eurozitos. Para comprar livros, abrir o livro de cheques e depois abrir os outros livros. Para se prepararem para o tema da semana que vem, que é mitos e lendas. Mas não é livros de magia. É o tema, é outra história. Muitos parabéns, palmas aos nossos campeões, amigos. Agora, antes de deixarmos os nossos campeões irem folhear para Casa do Dinheiro Ganhe o Programa de hoje, aqui fica uma referência ao responsável pelo sucesso deste capítulo no 1, 2, 3, que é o cartão TOTA. Dinheirinho do TOTA. O cartão que não pesa no bolso e oferece mais vantagens. Taxa de 40% inferior à média do mercado, pagamento até 60 meses e opção de prestações mensais fixas. Um cartão light, mas com vantagens de peso. Essa é que é essa. Nem olharam para o vosso cartão. Ai, que mal agradecidos, meu Deus. Para os campeões que conseguiram escrever mais euros na respectiva bancada, é... Até para a semana, meus amigos. Os outros dois participantes ainda vão ter que abrir o livro na próxima fase 1, 2, 3, e mostrar o que sabem realmente sobre os clássicos da nossa literatura. É para aí que vamos. E pronto, cá estamos, cá estamos. Estava escrito que tudo se vai decidir aqui. Os seis envelopes com verdadeiras obras literárias no seu interior, que é, como quem diz, perguntas, já estão no prelo. O primeiro para responder à melhor de três sobre literatura portuguesa vai até à nossa mesa de negociações, onde viverá o momento mais clássico deste programa. Quem vai ser o autor da primeira escolha? Margarida ou Gonçalo? Posso ser eu. Margarida, força. Que coisa é? O azul mais claro. O azul bebê. As duas chamadas o bebê. Bem, a propósito, o bebê, os meninos. Do Manel. Vamos lá, Jus. Com atenção, são boas perguntas. Para os dois. Está? Para os dois pais, claro. Que livro de José Cardoso Pires foi levado à tela num filme de José Fonseca e Costa? Que livro de José Cardoso Pires foi levado à tela num filme de José Fonseca e Costa? Balada na Praia dos Cães. Tenho a certeza. Vou responder e depois digam alto. Deu o filme. Gosto. Gosto. Eu vou repetir. Que livro, livro, do José Cardoso Pires foi levado à tela num filme de José Fonseca e Costa? Balada na Praia dos Cães. Linda, linda. Essa balada que vocês acabaram de nos dar e ganharam. Gosto. Gosto. Escolhe a perguntinha, é a Suzy ou o Ricardo? O que diz que? A cor de rosa. A cor de rosa é esta? A mais clarinha. Um lilás, diria. Ah, é um lilás. Mas pronto, também depende um bocadinho da luz e disso tudo. Preparados? Vamos dar atenção à pergunta. Vamos a isto. Que escritor, nascido em Setúbal, usou por vez o pseudónimo de Alemano Sadino? Que escritor, nascido em Setúbal, usou por vez o pseudónimo de Alemano Sadino? O pseudónimo de Alemano Sadino, nascido em Setúbal, usou por vez o bocadinho. Será o bocadinho? Será o meu nome é bocadinho e venho de Nicola, vou para outro mundo? Se disparas a pessoa, não conhecem esta? O pseudónimo não conheço, mas escritores, nascido em Setúbal, só me lembro do bocadinho. O pseudónimo é o nome de Sadino. Manuel Maria Bermosa de Bocadinho, que é uma linda coisa. Portanto, havia muitas outras coisas que eu poderia ter referido aqui de bocadinho. Aliás, estava certo? Queria assim dizer que estava muito bem. Ah! Que bom! Lembrei-me desta quadra, por ser mais familiar, com o programa familiar, Margarida e Gonçalo. Estamos empatados, portanto... Amarelo. É o amarelo? Vamos a isto. Amarelo, vamos ver se é uma boa pergunta também para vocês, ou se tem uma boa resposta. Que escritora suriano escreveu o livro Mal Tempo no Canal? Que escritora suriano escreveu o livro Mal Tempo no Canal? O que é que é o que eu estou a pensar, Cris? Não faço a mínima ideia deste livro. A escritora suriano escreveu um livro que se chamava Mal Tempo no Canal. O que eu estou a pensar? O que eu estou a pensar não é? Diga! Estava a pensar Miguel Torga, mas ele nasceu cá. Não é suriano? Não é suriano. Mal Tempo no Canal. Penso no suriano que é mais fácil do que Mal Tempo no Canal se não conhece o livro. Não, eu conheço o livro. No entanto, não conhece? Não me estou a lembrar do nome. Se bem se lembram, o senhor chamava-se Vitorino Nemézio e trabalhou num bom tempo também como este neste canal. Lembram-se? Não é do vosso tempo. Não é do vosso tempo. Não é do vosso tempo ele na televisão. Mas lembram-se que ficou famoso dessa história do Se bem me lembro, que ele era muito engraçado a falar num excelente comunicador além de escritor. Meus amigos Ricardo e Suzy. Se bem me lembro, se eu vou escolher a cor. Se quiser. Pode ser o verde. O verde. Clarito. Clarito. O verde. Assim. Só que eles caem. Não sei o que é que se passa aqui. Pronto. Como grandes. Vamos lá. Esta é uma feira de doce. Que evangelho escreveu José Saramago? Que evangelho escreveu José Saramago? O evangelho segundo Jesus escreveu isto é? Concordas? Sim, sim. É que às vezes o que é muito fácil é o evangelho segundo Jesus Cristo. Será que está certo? Será? Sim. Aliás, foi por causa deste evangelho que alguns portugueses sentaram a crucificar Saramago que ele foi ser o ar Jesus dos Espanhóis. Foi por causa deste livro. Agora, meus amigos, não esmoreçam ainda. Vamos com calma. Marguida Gonçalo. O Rosa. O Rosa. Vamos a isto, vamos a isto. Estas perguntas muito literárias, muito fáceis. Vá lá. Esta também é fácil com atenção, hein? A tudo que eu vou dizer. Qual o pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho que escreveu, entre outras obras, as pupilas do Sr. Reitor? Eu não sei se era pseudónimo, Júlio Diniz. Portanto, é Júlio Diniz a resposta? Será que o Sr. Joaquim Coelho tinha jeito para inventar pseudónimos? Será? Sei lá. Sim. Júlio Diniz. Eu também não sei se era pseudónimo. Confesso. Aprendi aqui. É bom. Agora, Ricardo e Suzy. Que cor é que escolhes? Suzy e Ricardo. Azul. Azul ou azul? Azul ou azul? Tem que ser esta. Que por dentro é verde? Para a constelação. Pronto. Estão todas iguais. Que escritora portuguesa, autora de livros como a Sibila, nasceu em Vila Miã, com o seio de Amarante? Posso? Quer que eu repita? Não? A Cristina Bessa Luís. Será que é a Cristina Bessa Luís? Uma senhora que dizem que escreve ainda à mão, faz a tira para o chão, os papéis e depois vê o Marisa apanhar os papéis e emenda tudo? Será? Será que a senhora, essa senhora que sabe escrever tão bem, tem tanto jeito para escolher? Os maridos, os maridos, não, o marido também. Será que a esponja está certa? Sim! Portanto, ganharam. Estava ali a olhar para o José Luís que adora fazer os gestos e ele estava pensado a fazer mais uma pergunta. Ganharam que lindos. O par que ainda não fechou o livro e vai escrever mais umas páginas na história da sua vida e da nossa, na mesa das negociações, é a Suzy e o Ricardo! E como não queremos que o par de perdedores saia daqui com a página em branco, eu vou convidá-los a participar no claríssimo jogo de compensação, onde ainda podem ganhar muitos euros e juntá-los aos conseguidos na primeira fase. Preparem-se, portanto, para o jogo skip, onde nós nos vamos encontrar já já de seguida. Vamos a ir para o grande Gonçalves. Aplausos Superliga Sporting Benfica O grande derby Leões e Águias defrontam-se em Alvalade Um jogo vital na luta pelo título Com os mesmos pontos E a 1 do líder, os eternos rivais entram em campo com um único objetivo A vitória Sporting Benfica Domingo às duas e meia da madrugada Na EURTP Internacional Alguns portugueses que fazem sucesso fora do país Você conhece Outros por enquanto Só a Caixa tem esse custo Por isso temos as melhores soluções Para portugueses residentes no estrangeiro Caixa Geral de Depósitos Um banco da verdade As regras, as regras deste jogo são tão simples que só dão para fazer um livro pequeninito O nosso par de participantes tem 1 minuto e meio Para procurar as 20 peças que estão perdidas na piscina E montar o puzzle naquela embalagem gigante Cada peça colocada corretamente Vale 25 euros Já escolheram qual dos elementos do par É que vai ser o autor final do puzzle E quem é que vai procurar inspiração na piscina Mas todos vão dizer Claro que quem vai para a piscina é o papá E quem vai para o puzzle é a mamã Quantas mais peças conseguirem montar Mais leirinho recebem E mais pacotes de skip levam para casa Eu tenho a certeza que isto vai ser uma limpeza Estou habituados aos jogos Sim Então Gonçalo, tudo lá para dentro da piscina Sim, diz o Gonçalo, sem muita convicção Mas pronto Também pode ir andando ali para o pé do seu joguinho Sim, Margarida Então posso arrancar? Posso Posso? Então em 3, 2, 1 Arrancar música rogica Onde é que é isto? Aí, deixe de lado, deixe de lado Aí, aí Exatamente Não, vai para a ponta Para a ponta É este? É melhor os varicinhos de lado É no peito Não, Margarida Este foi o par de cima do pé Ao contrário Aí, aí, aí É isso É mais fácil de ter os cantos É esse, é isso Exatamente É um canto, é bom Estás a ver onde é que é? Não, Margarida Embaixo, embaixo, embaixo Vira ao contrário Para cima Mete lá em cima É a parte de cima do capa Estou vendo a outra Para cima do capa, Margarida E o í Está difícil Ahá É a mais salada É a mais salada Não, ao contrário Vira, vira, vira Aí Aí está outro É lá em cima 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 Vai aqui, irmã. É isso. Ai, vai cair. Deixa ficar, deixa ficar. E esse aí, vá. Deixa ficar mal, vá. Aqui, querida. Aqui, não vem. Olha. Não, estou perto. Não se vê nada. Não se vê nada, Zéla. Portanto, vamos lá ver, enfim, quantas peças é que foram. Correu mais ou menos. Estava um bocadinho de baralhada. Não estava baralhada. Ficou cansada. Vamos lá contar. Então, este ficou um bocadinho para cima, mas até é melhor de ir. Valei por dois, mas não vá. Fala. Um. E agora dois. Agora três. E agora quatro. E agora cinco. E agora seis. E agora sete. E agora oito. Ai, que acento de fora. E agora nove. E dez. 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 Foi certinho. Foi certinho. Não fez? Eu tinha apostado, não? Não, não. Perdi completamente a noção. A Margarida e o Gonçalo conseguiram montar corretamente dez peças do puzzle. Além de 250 euros em dinheiro, ainda vão receber dez embalagens de skip. Nada mal. É bom, é bom. É bom, é bom. E está escrita a história deste jogo. Enquanto eles ficam a arrumar as embalagens do detergente, que já é um clássico também, eu vou ter com o par finalista que já está a explorar na mesa das negociações. Muito boa sorte para o evento. Obrigada. Pois aqui estamos nós na mesa das negociações onde tudo se vai passar. À nossa espera já estava a Zita, a nossa querida Zita, que nos traz uma mensagem. Aqui está a mensagem da Zita e também o nosso par de finalistas, que vai tentar ler nas entrelinhas as pistas dos prémios que vão desfilar no programa de hoje. E vamos começar, ainda não temos objetos suficientes, vamos começar com uma convidada de peso que vem cantar especialmente para a Zita. Eu espero que esteja com um apetite para ouvir a dona cozinheira Balofa. Cante, minha senhora, cante. Cante, minha senhora, cante. Cante, minha senhora, cante. Mas na minha cozinha tenho outras relações Fiz-te para a tia Rosinha, para que não há campões Uma palavra rimada e uma cestinha cremosa Com uma quadra bem passada está jantada a tia Rosa Literatura, professora, escrever livros é o melhor que eu Já está escrito, me dei um livro Qual vai ser o título, eu sei lá Ai, mas o que isto me irrita, tudo o que é lá que não me ilude Já inventei uma nova escrita, a poesia faz tudo Eu não quero que há nada leite, e o que é leite para mim é chato Qualquer vida dá-lhe vibe, escreve um livro, apulha um papo Todos os meninos sabem bem papar, sabem bem papar Literatura, professora, escrever livros é o melhor que eu Já está escrito, me dei um livro Qual vai ser o título, eu sei lá E aos petiscos ninguém resista Há todos que não têm os seus Para mim verdadeiro artista é fúmico papar com Deus Com um livro nunca estou triste E há alguns que têm sequelas Para mim o melhor que existe são as próginas amarelas Para mim o melhor que existe são as próginas amarelas Oh, beijinho! Oh, beijinho! Oh, beijinho! Que percaria! Que percadilho! Sou a dona Baluba, mas não! Olha que fato é caríssimo, meu Deus! Tá bom! Ah, eu sabia! Eu sabia que tinha sobrado! Pronto! Trouxe-nos uma escolher! Trouxe uma escolher! Com uma mesa? Com uma mensagem! Queres o microfone? Ah! Pronto! Foi um grande prazer! Aquilo é um perigo! Quero deixar muito boa sorte aos nossos concorrentes! Não quer dizer aos noivos, não! Não, aos noivos! Não são casados! Ah, casadíssimos! Boa sorte! Ai, desculpa! A palavra louca que não era! Não era para isso! Ai, meu Deus! Vou usar o microfone e vou ser despedido! Adeus! 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 Eu sabia! Eu não estava a querer dar microfone que eu já sabia que isto tinha sobrado para mim! Já cheia de farinha e tudo! Não quero que ainda leia, pois não! Não vale a pena! Falta um! Falta um! Nós vemos o programa! Ah, não sei! Mas eu posso já ler as mensagens! Está aqui uma mensagem! Dá-lhe outra! Nós esperamos! Ok! E depois desta caldeirada de letras preparada para a nossa cozinheira Balofa, vamos dar a oportunidade aos espectadores que estão em casa de também molharem a sopa! Você também pode ganhar prémios no 123 sem sair do seu falho de bom! Para isso basta pegar no seu telemóvel e seguir as nossas instruções! Acerte na chave do cofre, responda à pergunta mistério e ganhe o prémio desta noite! Com os números 123, escreva a combinação que achas estar correta e envie uma mensagem SMS! Escreva a chave, dê um espaço seguido dos seus três algoritmos e envie para o 4545! O mais rápido a responder certo ganha este fantástico Home Cinema! Pode consultar toda a informação sobre o regulamento do passatempo e saber se foi o vencedor em www.rtp.pt ou na página 170 do teletexto RTP durante toda a semana! Boa sorte! E neste programa dedicado aos clássicos da literatura, quem nos fazia falta era o professor Marcelo, com as últimas novidades em Livro no Mercado. Isso é que era, mas não pode ser, não é? O que será? Boa noite! 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 Boa noite Júlio! Como está? De facto, parabéns por ter feito realmente e até que enfim um programa sobre literatura. Bom, eu sei como o tempo é pouco, vou já por aqui o meu cronómetro e vou começar pelas minhas recomendações literárias para esta semana. Espera lá um bocadinho. Espera lá um bocadinho. Espera lá um bocadinho. Então o senhor entra para aqui dentro, não se apresenta, não diz nada. O que é isto? Professor Marmelo Rebelo de Sousa, foi um prazer, é um prazer estar aqui consigo. Bom, eu sou político, é Marcelo ou Marcelo ou então Marmelo. Bom, depende para todos os gostos. Bom, eu sou político, deixe-me dizer Júlio, sou político, sou comentador, sou também professor universitário, ao fim e ao cabo sou uma série de coisas e sou também banheiro no guincho. Bom, vamos então prosseguir para a apresentação de... Não, não vai nada prosseguir. Então Júlio... Ah então, banheiro no guincho, eu nunca ouvi lá no guincho, isso é conversa. Pois não viu porque não vai lá efetivamente à noite Júlio, é porque eu faço o turno da noite, uma vez que eu durmo apenas duas horas todos os dias, aproveitei das três até às cinco para fazer realmente para trabalhar como banheiro, pois no guincho. Bom, eu acho que foi precisamente aí, espera lá Júlio, foi precisamente aí que eu apanhei realmente este meu fungar crónico que se manifesta desta seguinte maneira... Parece-me que é possível de perceber. Bom, vamos então aos níveis para... Não, não esteja a brincar connosco, eu acho que nós vamos acreditar que anda a viajar, a vigiar, a vigiar a praia do guincho de noite. De noite e sem binóculos, o que faz de resto com que fica com esta tica nos olhos, que ao fim e ao cabo é uma espécie de autofocus, por exemplo, eu se quiser vê-la assim mais perto, faço assim, ou então também para as câmeras dá imenso jeito. Bom, vamos então aos níveis de Júlio para... Antes do mais, antes do mais, vamos por aqui os pontos recis. Um, eu não me chamo Júlio. Sou Tereza. Com certeza, Tereza, Júlio, prazer, professor Marmelo. Outra coisa, é que eu apresento este programa, portanto o senhor não vai mostrar nada, 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 eu quero saber tudo o que está, tudo o que o senhor traz aí, antes de mostrar-se a jogação. Pois, muito bem, com certeza. Ai, estou tudo embaralhado, já fala todo o preço, ainda fala mais o preço que eu. E ia dizer que... Mas custou, custou, mas consegui. Bom, quer saber o que eu trago aqui, não é verdade? Bom, Júlio, realmente o que temos aqui é um carrinho simples de supermercado igual... Diga, faz favor. Não, diga, diga, pronto. É um carrinho de supermercado igual a todos os outros, feito em aço inoxidável, vulgo inox, não é verdade, contração realmente às quatro rodas. Já disse, já disse, que eu estava a perguntar que livros é que o senhor trazia aí. Bom, isso é outra conversa. Ah! Em relação a livros, Júlio, o que temos aqui é uma seleção realmente dos melhores livros publicados este ano por amigos meus. Portanto, temos aqui livros de toda a gente menos do Pais do Amaral, Júlio. Ah, estou a ver, estou a ver. Bom, até é melhor fazer as suas recomendações, senão nunca mais saímos aqui. Mas com certeza é por isso que eu estou aqui. Ora, vamos começar com um livro de um grande amigo meu, o Nuno Márcola. Ah, eu não sabia que era amigo do Nuno Márcola. Sou unha com carne com o Nuno Márcola, só tenho pena de não o conhecer. Bom, mas vamos de seguida. É realmente um livro de uma excelente coleção, mais um volume de uma excelente coleção do Homem que Mordeu o Cão. Bom, só que neste caso chama-se O Homem que Mordeu o Cão do José Castelo Branco. Bom, é realmente, com certeza é para o Cãozinho. Bom, podem ver, é realmente um livro muito bonito com capa dura, excelente para arrumar em qualquer sítio da sala e que conta com comentários do veterinário e também com um prefácio de um dos intervenientes. Portanto, do José Castelo Branco, claro. Não, do Óscar o Cão porque tinha que ser realmente num português que se apercebesse. Bom, passa adiante e vamos agora. Um livro que eu penso imensa. Bom, é que eu sempre tive uma vontade imensa de fazer isto aqui há uns tempos atrás, num outro canal. Bom, seguida, para quem gosta de fotografias, realmente eu tenho aqui um excelente trabalho. Eu não sei se fez algum galo, se fez algum galo, depois conversamos. Um excelente trabalho, realmente, um álbum de fotografias do meu querido amigo José Saramago. É um álbum que chama-se O Memorial do Coentro. Um álbum realmente sobre temperos, é verdade, da grande editora, a quinta não das celebridades, mas das letras. Ah, mas diga uma coisa. São fotografias, portanto, José Saramago. Não, são fotografias de Coentro, Júlia, como já lhe tinha dito. Bom, adiante, mais um livro. Para quem realmente depois gosta de ensaios... Não, senhor professor, não mate sempre a mesma senhora. Acertei outra vez a mesma. Está a matar a mesma senhora. A cultura, a cultura realmente a quem a trabalha. Bom, depois, realmente, um outro livro para quem gosta de ensaios. É um livro de um querido amigo meu espanhol, José Maria Talon. Ah. Para quem gosta de ensaios, é ensaio de porrada. É verdade. É um livro que versa, Júlia, sobre vários temas, obviamente, sobre a porrada em si, mas depois também outras temáticas, como o enxerto e a pancada. Bom, eu diria que é um livro obrigatório para as claques de futebol. Com licença, e vai para este lado agora. Muito bem, senhor professor, ficamos por aqui, gostámos muito, muito obrigado. Bom, Júlia, para continuar, agora, com licença, para quem gosta realmente de operações plásticas e também de fruta. Tenho aqui Maçãs do Rosto, da minha querida amiga Sinha Jardim. É também um livro muito, é verdade, um livro muito divertido, ideal para se oferecer aos mais velhos, mas também aos mais jovens, porque traz uma deliciosa Pimpinha Jardim para colher na última página. É lindo, é lindo, mas ficamos por aqui. Mais um por aqui e vamos agora. Para aqueles que são realmente os amantes da poesia, tal como eu leio sempre antes de me deitar um belo poema, temos aqui a revista, saiu este mês, é uma das notas da semana, a revista, o segundo volume da revista da poesia do recluso, da prisão de val judeus, denominado a precária. E pronto, ficamos por aqui para o prazer. Julio, eu não vou conseguir deixar de ler duas pequenas passagens que tenho aqui do preso da célula 323, precisamente sobre o momento em que chegam os guardas. Bate leve, levamente, é como quem parte uma noz. Ou então, realmente, o outro poema do outro preso da célula 14, que é relativamente à comida dentro da prisão. E neste caso, temos aqui o que ele diz, é que no âmbar é a fogo que arde. Sem se ver, é o mais bonito. Muito obrigado, é difícil. Ai, um busto dessa, de queiroz, muito obrigada, minha querida. E um busto antigo, um busto de muito valor, temos estado com um querido amigo. Portanto, temos aqui três objetos magníficos para começar. Diga lá que não, queridos. Ah, ah, ah. Gostaram do professor Marcelo, do professor Marcelo, do professor... Já não é o que se chamava? Marbelo, enfim. Gostaram? E agora, estão preparados? Vocês foram campeões durante tanto tempo, para esta segunda fase do jogo, segunda e última, do jogo, que é rejeitar objetos e prêmios. Tão fácil. Sim. Muito fácil, não é? Ah, se quiseres, não é? Interessante. Quero que comece a ler aqui a etiqueta. As colheres. As colheres. Eu já queria dizer, é que escolheres. O projeto me devia começar a atrasar pelo Ricardo, e pronto, mas pode, se quiser. É que escolheres. Eu ia escolher também. Vamos a isto? Estou com atenção, queridos. Está bem. Vamos a isto. Apesar de todas as inovações, a colher de pau continua a ser um dos utensílios fundamentais em qualquer cozinha. Aliás, fiquem a saber que se deve usar somente colheres de pau para mexer nas panelas de alumínio. Fazer com talheres de metal ou de plástico pode libertar partículas nocivas para o nosso organismo. Com a utilização do petróleo, os plásticos passaram a ser uma constante na nossa vida, substituindo dezenas de objetos que antes eram feitos com os mais diversos materiais. Por aqui me fico. Por aqui me fico. E... Vou guardar assim. Está bonita aqui a nossa rainha agora. Suzy, Ricardo, qual? Vamos para o essa ou para a abóbora? Para o essa. Vamos ao essa. Então, vamos cá ver o que é que diz o grande essa. Ou o busto. Vamos lá ver. Então diz assim. Este é o busto de um dos mais notáveis vultos da literatura portuguesa. Eça de Queiroz nasceu na Póvoa, visitou o Oriente, viveu em Havana, em Newcastle e acabaria por falecer em 1900, na cidade de Paris. Ninguém resiste às descrições pormenorizadas dos locais onde corre a ação dos romances de Eça. Como ninguém consegue ficar indiferente ao rigor com que descasca cada personagem nas suas obras primas, como o crime do Padre Amaro, o Primo Basílio ou os Maias. Embora não seja possível metê-los todos no mesmo saco, Eça de Queiroz foi contemporâneo de Anter de Quental, Teófilo de Braga e Vieira de Castro, outros nomes marcantes da época. Estão a ficar esclarecidos ou barulhados? Esclarecidíssimo. Não é uma coisa nem outra, não é? Agora só nos falta a nossa Zita. Portanto, vamos lá ver o que é que a Zita nos diz. Se 1, 2, 3 fosse um livro, é muito provável que a abóbora Zita aparecesse na capa e em cada capítulo viajaríamos para um programa diferente. Não seria certamente o maior livro do mundo, porque esse, segundo consta, está no Museu de Londres e terá sido oficia a Carlos II de Inglaterra por negociantes de Amsterdão. Trata-se de um atlas com mais de um metro de altura e certamente que não deve ser fácil arrancar esta pesada obra da prateleira. O que é que vai embora? Por exemplo... Não, não é obrigatório ser a última palavra. A primeira, querida, vá. Por exemplo... Eu já decidi, mas... Ai, a carne é linda. As colheres. As colheres. As colheres. As colheres não, pai. As colheres cozinha, cozinha casa, partículas carro... Vamos refletir melhor sobre as colheres. Não queres pensar outra vez? Eu acho que a Susana gosta de cozinhar, será, Susana? Pois, não gosto muito. Olha, calculei. Era isso. Não, não, não. Agora. Não gosta, mas cozinha, vai. Cozinha? E agora? Sim ou não? Eu começava... Pelo S? Não, então pronto. Eu volto atrás, entre a Zita e as colheres. Tu queres mandar as colheres? Não, mas vamos... A Zita? A Zita? A Zita. As colheres. É porque isto é tradicional família portuguesa. Eu mando nela... Não, eu mando lá em casa, mas quem ainda me é. Ok, mas aqui como não estamos em casa, a me dá a dizer. Não, está as colheres, está bem. É as colheres. É as colheres. É. É que se isto vai ser assim, o programa todo... Ainda não ouviu o que está nas colheres. Ai, ai, ai. Amigos... Um, dois, três, não quero meter a colher, mas gostaria que descobrissem que o plástico tem muitas outras fantásticas utilizações. O que é? O que é? Muito bom. Há uma coisa que se chama o... Por isso, se tivessem escolhido as nossas colheres de pau, teriam ganho o cartão de plástico, que não para de dar dinheiro e vamos lá ver o cartão Tota. Vamos lá ver o cartão Tota. Temos dado umas surpresas a semana passada. E este prémio é oferecido pelo Crédito Pessoal Tota, um crédito pessoal com uma prestação tão baixa, tão baixa, tão baixa, que vai precisar de uma lupa para o encontrar. Só 19,93€ por cada 1.000€ para um empréstimo a 5 anos. Taxa de juros fixa de apenas 7%, 35% inferior à média do mercado, com par e com prof. Taxas assim não se encontra todos os dias. Mas quem é simpático, quem é, é o Tota. Agora, o que é que vai ser simpático? Na semana passada já não muito bem, mas foram 3.000 contos ou não sei o quê. 7.000 e qualquer coisa... 17.000€. 18.000€. 10.000€, obrigada Zé Luiz. Que corresponde a... 3.000€ e qualquer coisa contos. Só. Pronto, vamos lá ver o que aconteceu. Sei que fiquei um bocadinho preocupada de mandarem já embora. Às vezes pode, pronto, como na semana passada era um prêmio, não é um prêmio pequeno, este eu não sei. Quem vai destapar o cartão? Ah, sou eu. É para o outro lado, quer dizer. Ok. Era o teu cálculo lá. 20 mil. Eu. Que são 4 mil contos. Ou seja, com este cartão dava para comprar um carro. Por exemplo. Uma viagem. Também. Ajudar a pagar o resto da casa que vocês estão a pagar. Muitas coisas. Por isso, é que eu mesmo arrepiei um bocadinho, mas já era, já era, não é? Eu chamava de começo em grande. Até a Carla estava um bocadinho assim. É um bom começo, porque isto de começar pequenino realmente não tem graça. Portanto, podemos continuar, se calhar, para respirar em fundo. Ainda mais, mas eu já comei tudo. Ai, está ali a minha senhora a dizer, ai, 4 mil contos valham-nos Deus, não é, minha senhora? Pois. Ai, e o prémio já pertence ao passado, é verdade. O que é um bocadinho triste. Agora, o que é uma felicidade é poder-me viver no presente, através de imagens, o passado eternizado nos clássicos da nossa literatura. O português especialista em mostrar a todos o que todos deviam ler, é o nosso próximo convidado. Muitas flores. Olá, Ricardo. Está a ver que virei para si, seu amigo, essa? O nosso essa. Ah, a Zé Maria, a Zé Maria. A Zé Maria. E trouxe-nos um tindano de um dia, mas conto-nos tudo. Não sei se ouviu a minha... Olá, Ricardo. Olá, Suzy. E boa noite para todos. Boa noite, é verdade, sim senhor. Agora, nós mal saímos da Ferreirinha e do Amor de Perdição, entrarmos logo imediatamente no João Semana e nas Pílulas do Sr. Reitor. O que é que aconteceu? Foi o Francisco que aconteceu aos clássicos da literatura portuguesa, ou foram os clássicos que lhe aconteceram assim e agora não consegue sair de lá? Bom, isto é um estranho casamento, que tem vários anos, umas vezes a aproximar-nos, outras vezes a afastar-nos, e que neste momento concreto fez com que nós nos encontrássemos. E estamos a ter aqui uma relação mais ou menos feliz, não é? Mas em relação aos livros, acha que as pessoas se entusiasmam também para ler e para se interessar pela obra dos nossos escritores? Sim, eu tenho esse feedback quando adaptei o Conde de Abrenhos do Eça de Queiroz, do nosso amigo, aqui já há uns anos, lembro-me que houve uma grande procura do livro e uma nova gente que nem conhecia essa, que começou até por uma obra que não é das maiores dele, não é? Mas aproximou-se e a partir daí tive algumas cartas de pessoas que começaram a ler essa de Queiroz. Eu sei que a feirinha foi um sucesso e que chamou muita atenção para aquela época e por época eu acho que uma das coisas mais entusiasmadas, muito difíceis, no entanto, de fazer bem, que é o seu caso, é reconstituir uma época que tem a ver com escenários, tem a ver com guarda-roupa, tem a ver com tudo, mas tem a ver também com a reconstituição de uma mentalidade. Sabe que as pessoas antigamente eram mais felizes? Bom, a felicidade é uma coisa muito relativa, não é? Sim, mas que há-te nem o que parece. Nós encontramos com a felicidade momento a momento e no momento em seguida deixamos de ser felizes para novamente procurarmos reconstruir a felicidade. Eu julgo que havia um maior tempo para desfrutar o outro, não é? Nós hoje vivemos num mundo muito acelerado, com uma forte aceleração do tempo, uma grande contração do espaço, em que tudo corre muito pressa, não é? A mim parece que naquela época as paixões eram mais vividas, não é? Eram mais vividas, havia mais tempo. Aliás, o século XIX é conhecido pelo século da história, porque é o século da memória, do haver tempo. Nós não podemos ter memória se tivermos tempo para recordar, para evocar, para partilharmos o que já foi vivido, o passado, não é? Ora, se nós acelerarmos demasiado o tempo, começamos a encontrarmos um pouco como uma sociedade psicótica, que está só à espera do próximo instante, o instante que passou, o ano que passou, os últimos dez anos, ou então muito menos o último século, já não interessa, não é? Mas é bom que... E esse confronto-se com os novos escritores e com os grandes escritores ser uma coisa que acho que é importante para os nossos espectadores, também é importante para mim porque releio, porque descubro coisas que não tinha... E ajuda a descobrir, isso também deve ser importantíssimo. E a relembrar uma época, como eu sei que neste atual João Semana, que tiveram que viajar um pouco pelo país e que passaram muito tempo no Norte, o protagonista Nicolau Brana, nosso particular amigo, também viajou. Faz um excelente, um excelente protagonista. Ele vai sempre bem. Mas nesta altura, ele está com o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. Ele modificou-se até no seu dia-a-dia para ser aquele João Semana. Sim, ele emagreceu. Tornou-se o homem rural, que ele também tem essa costela de rural, embora alentejana, como é um grande ator, consegue transformar-se num minhoto transmontano. E está de facto ali um grande personagem. E revivemos ali um dos textos mais belos da nossa literatura bucólica, que são as poupilas do seu reitor, e que aconselho os nossos assistentes a voltar a ler. Porque é tudo bonito. É lindíssimo. Eu tenho a certeza que esta série vai ser um sucesso, por si, pelo Nico e por toda a gente, e porque a história vale a pena de facto. Agora, num programa dedicado à literatura portuguesa, qual é o clássico que o Francisco recomenda que as pessoas não percam? Se não leram, vão comprar e podem ler. Ou, se calhar, até há tantos seus tempos de escola, que não leram. Passaram os olhos assim por alto, mas não leram bem. Eu não sou capaz de apontar um. É difícil, porque nós temos essa sorte de ter um panteão de grandes escritores na nossa literatura. E também não quero ferir a suscetibilidade de alguns dos vivos, que eu aconselharia num programa destes. Não levei a mal falar de alguns dos que já morreram, mas como estão aí escritos, como as obras estão aí, como nós podemos revisitá-los todos os dias, eu gostaria, talvez, de evocar a Sofia de Melo Branha, o padre António Vieira, o nosso Zé Maria Souto de Queiroz, André de Quental, para falar assim de alguns dos grandes vultos, Camões, antes de qualquer outro, como alguns dos nossos grandes vultos, Jorge de Sena, José Rodrigues de Miguel, enfim, Aquilina Ribeira, aliás, ando-lhe a notícia, já que estamos a falar de autores, é o meu próximo trabalho. Ah, sim! É a adaptação de um dos maiores romances da Aquilina Ribeira, que se chama Quando os Lobos Uivam, que é um dos grandes monumentos da nossa literatura da década de 50, e que pela primeira vez vai ser transformada em ficção. Aqui fica uma grandíssima notícia! E também deixava a sugestão para o Aquilina Ribeira, para ser lido o Vô Frâmio, o Malhadinhas, o Quando os Lobos Uivam, já agora... Já para se prepararem, já para se prepararem por tudo. Ah, sério! Agora, Francisco, vou-lhe agradecer imenso, nós todos também. Sim, obrigado por ter vindo, e obrigado por todas as lindas que nos dá. Vou-lhe dar um beijinho. Muito obrigada. Muito obrigada. E boa sorte para os dois de semana. Muito obrigada. Boa sorte, Francisco. Boa noite. E adeus. Portanto, vou deixar a nossa festa para este lado. Gostaram? Com o senhor Muita Flores? Sim. É um senhor muito interessante, e sabe conversar sobre tudo, e muito simpático, muito divertido. Ele faz sempre estar assim, mas também é uma pessoa divertida. Agora, e trouxe-nos um tinteiro lindo! Agora, este tipo de tinteiro é um objeto que marca não só uma época em relação à escrita, como também espalhou requinte com que viviam as elites cultas no século XIX. E ao utilizar uma caneta de aparo, a escrita só podia ser desenhada. Cada letra era quase uma obra de arte, um jogo em que o prazer se sentia na criação de cada palavra. Hoje, quando falamos em tinteiros, a nossa mente viaja automaticamente para o universo dos computadores, e imaginamos logo as pequenas caixas pretas com que alimentamos as nossas impressoras, por exemplo. Portanto, estão os esclarecidos? Eita, ainda te lembras. Então, ainda te lembras. Espera então... Se bem me lembra outra vez. Se bem me lembra, Vitória e Nenemésio. Pois olha, se bem me lembro, começámos, houve. Foram 4 mil contos à vida. Já está, já está. Já não são nossos. Por isso, sigam. Não o perderam? Só não ganharam? Exatamente. Ah, aqui muito brêmio para ganhar. Ah, exatamente. Portanto, agora o que vai? Vai a Zita, vai o tinteiro, ou vai essa? Não. Está por dentro, Suzy, de todas as coisas? O que é que lhe sugeriu? Continua a ser o S. É? Se bem que a Zita também é nada especial. Olha, se tiver que decidir, e como tem que ser hoje, a Zita. É a Zita? Eu é. Então pronto, vai a Zita. É, Suzy? É, é, Ricardo? Eu não pergunto tantas vezes. Eu não pergunto. O pôr não se canto. Nunca vi ninguém, é assim tão rápido. E bem, é difícil. Bom, nós gostaríamos que arrancassem de um, dois, três. Não. Dois em dois, acho que não. Com um grande prémio. E por isso teriam ganho a única obra, em que o fim está mais ou menos no meio. Esta fantástica e super útil enciclopédia. Aí está. Pois é, acabam de perder uma obra única no contexto cultural português. A enciclopédia Verbo edição, século XXI. Esta obra monumental em 29 volumes de encadenação luxuosa, reúne mais de 100 mil entradas e 20 mil ilustrações. São 17 mil páginas, que pelo seu rigor científico e pela diversidade de temas, fazem da enciclopédia Verbo uma referência na área do saber. A enciclopédia não era tudo. Como não é fácil transportar esta inegável e pesada fonte de conhecimento, teriam ainda ganho este espaçoso e confortável automóvel. O Kia Carnival Leis Comfort é um monoblume com 7 confortáveis lugares, um motor 2.9 CRDI com 145 cavalos. Esta versão conta com ar-condicionado, vidros elétricos, fecho centralizado com comando à distância, faróis de nevoeiros antes do liga leve e autorrádio com leitor de cassete e CD de carregamento frontal. Uma grande oferta da Kia. Eu percebo que ali o nosso filosófico até deu uma fia, Fiepa. Que? Como é? Tens que pensar é que 3 em 3 é muito difícil. O que é 3 em 3 é muito difícil? Primeira, 20 mil euros. Há segundo um carro, agora há terceira. O outro carro, o apartamento, há pouco bem. Há alguma coisa qualquer nova, piora. Isso lá, há isso. Por aí, mas já estão esmorecidos ou não? Não. Animados? Sempre. É, sempre. O nosso próximo convidado é um clássico que já atua em todo o mundo, passando pelo Crazy Horse de Paris, por Hollywood e até mesmo por Pequim. A energia impressionante, um dos mais extraordinários mimos do mundo, é realmente perder a cabeça. Vamos ver Less Bud e refrescar estas próprias cabeças. Vamos ver. Tchau. 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 Frenologia é uma pseudociência que estuda a estrutura do crânio de modo a determinar o caráter das pessoas e a sua capacidade mental. Esta peça de porcelana, esta, claro, tem como objetivo ajudar a identificar as faculdades mentais e morais representadas por possíveis saliências na superfície exterior e plana do crânio. Milhares de folhas foram escritas, centenas de teorias foram tecidas sobre este assunto em todo o mundo, apaixonando mesmo muitos médicos durante o século XIX. E agora? E agora? E agora temos de mandar um objeto a mar. E assim, não sei se é mesmo a viagem que estará ali, é possível. É que o problema não é aquilo, qual é, portanto, o primeiro prémio que parece que é. O problema é os mais e os índios. Isso é que é o problema. É mais ou menos, Ricardo, às vezes não tem mais. Às vezes não. Suze, o que é que lhe diz a sua intuição? Os tinteiros. Para os tinteiros? E o Ricardo? Pode ser. Eu sou terrível neste tipo de jogos. Era bom, era a primeira parte, não era agora aqui. Vimos ter combinado. Aquela parte que eu dava às respostas, tu repetias. Agora podes falar e eu repito. Então, mas pode fazer o que quiser. Até agora eu sei. O que é que recusou o quê? Até tem estado no túmulo. Fio, fio, fio. Foi? Então agora é a vez do Suze? Não, não é a vez. É por consenso, mas acho que as outras vezes fio o que disse. Não quero dinheiro e não quero aquilo. Não foi assim. Mas foi determinado isso? E agora está determinado? Eu acho que sim. Isso, acho. Que no quê? Nos tinteiros. Está bem. Vai o tinteiro. Vai o tinteiro? Vai sim, senhora. Vai o tinteiro. Vai. Vai. Vai, deve ser outro carro. Como é que se há? O caro, você está a ficar com a ouvir aqui? Tinteiro, escritório, escritório, casa, casa, apartamento. Não, dois, três, não é que estava a dizer à bocada. Vamos lá ver o que é que perderam, afinal. Um, dois, três, gostaria que se esse é daqui com um prémio levado realmente ao pé da letra. Por isso, se escolhessem o nosso tinteiro, teriam ganho este divertido conjunto de cubos de letras. Olha, por causa da Mariana. Olha, a Mariana ia gostar. Ah, está a ver. A Mariana ia gostar. Não, se eu sou o nosso, fora o nosso, vem do meu público. Não, não tem mais. Não tem, é, mas não tem. Se não é nada saudável para a saúde dos concorrentes, se todos os cartões estiverem mais, Eu acho que não tem, eu estou a ver isto lá. Mas, ah, mas, como? Com estes cubos, além de muitas palavras, também é possível construir, por exemplo, um castelo. Ah, bom. Três em três era excelente. Também teria um ganho. Ah, boa. Diga, Ricardo. Este fantástico apartamento. Este fabuloso prémio que acabam de perder é uma oferta Remax, empresa lidera em serviços miliários em Portugal, com mais de 124 lojas de norte a sul do país. Um magnífico apartamento em Albufeira, no empreendimento Salgados Village, a 100 metros da praia. Não se esqueça, se quiser comprar ou vender uma casa, confie na Remax. Visite-nos em www.remax.pt Eu não posso ajudar, mas vocês estão bem acompanhados agora, porque duas cabeças pensam melhor que uma. Já são quatro aqui a pensar. Eu não posso fazer nada. Mas pronto, ainda há prémios bons, é a única coisa que eu posso dizer. Pronto, mais tranquilos agora? Muito mais. Depois de rejeitar os prémios bons todos, isso fica mais tranquilo. E depois a mim já não há razão para se treçar, não é? Já não dá-se treçar, pronto, mas já, pronto, não interessa, Tereza, qualquer coisa. Olha, como é que é aquela coisa? Um, não, e tal, não é que sujeira. É porque, bom, mas agora vão descansar um bocadinho, vamos ter mais visitas, sim? Sim. Isso, pronto. Agora, temos assim como convidados, há um clássico da leitura portuguesa, mas dois clássicos. São dois clássicos de 123. São o Kim e o Zé, aí vêm eles. Olhem para isto. Em toda a semana passada chegaram aqui bêbados. Esta semana vêm a dormir. Isto, realmente. O que é que eu faço com esse agora? Vá. Oh, amigos. Amigos. Olha, vou abrir a porta, se já podes quiser. Ai, ai, que ele cai cá para fora. Ai, que então? Ela! Calma-se, Sr. Gere, calma. Não. Eu juro que não estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Ai, que beias de cruzes, velho meu Deus. De conduzir isto, está a bailar bem, hein? O seu guarda desculpa lá a velocidade, mas é que nós vamos para um da estrela, já percebeis? Já estamos atrasados. Por acaso, o seu guarda não tem familiaridade com a maneira de atrasar Guilherme, não? É que é um guarda que se índia, eu estava aqui a passar e de maneira que foi, e tal, e tal. Adormeceram outra vez? Oh, rapazes. Rapazes, pronto. Oi, oi. Vamos a... Oi, amigo. Vamos até à bancada, vamos lá. Vou-lhes arranjar um cafezinho para vocês falarem um bocadinho connosco. Olha, um cafezinho. Olha, cuidado com o de grau. Um cafezinho. Um cafezinho. Eu tenho sempre aqui o cafezinho. Então, um cafezinho para acordarem, Um cafezinho ou até tomarem. Um cafezinho. Uma chávenas aqui. Olha, uma cháveninha aqui. Não se querem servindo. Faz favor. Tudo bem? Está tudo bem. Então, mas como é que lhes aconteceu isto? Eu, ao princípio, até pensei que gostavam com uma semana passada um pouco com o mito, mas agora já percebem que não. Eu sirvo. Querem que eu sirva? Não, não. Pronto, pronto. Ah, meu Deus. Vou-lhe no bocadinho. Não, mesmo com o sono. Coitadinho. Vou-lhe no bocadinho. Ah, então, olha lá que salto. Ah, então, está a ver se que o sono até não é... Está disléxico? E intronou no bocadinho. Não, é isso que queria, não. Ah, então... Tem-lhe que esse café não tem açúcar. Ah, então... Está sendo mal a pena, que até o olho bem. Então, quer dizer, é pobre e mal agradecido. Ah, 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 ah. Não, não, não. És muito falhaço, tu olha-se de bocadinho. Tu és um badalho-cão, é o que tu és, um badalho-cão, tu. É sempre este. Eu digo, ó menina 3 de colher, eu digo-lhe uma coisa, eu, em vez de tomar café com açúcar, prefiro sopa de vinho, que acordo mais breve. Ah, perdê. Então, mas vocês, com este sono todo, porquê? Vocês não dormiram de noite? Não, não, não. Passámos a noite lá, lá na biblioteca, lá em Corral de Moinas. Ah, sim? E porquê? A estudar a literatura. A estudar a literatura. Sabe-se de tomar, não tem açúcar, olha bem um bocadinho. Ah, eu gosto de café sem açúcar. Não tem açúcar, parece água da caleira, pô. Poxa, não. Ah, é pronto, vem pelo sono. Não se cague. 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 Estes lá de coitadinhos. Isto será a sua voz. Isto é só o que chama Ice Coffee. Bem, então vocês não dormiram? Não, não dormimos. Como já lhe disse, passámos a noite na biblioteca lá em Coral de Moenas a estudar literatura. E aí para isto nas tantas, até eu lá uma altura que o sono era tanto que eu tive que pôr um poste da Marisa Cruz em cima dos livros para não fechar os olhos. Falou, na Marisa Cruz está mais acordadita? Não, não foi preciso mais acordar. Quando cheguei ao Lusíadas, botei dois furões nas cereiras, olha, tão cedo não conseguia adormecer. Portanto, resultou. Ah, resultou? Resultou, mas tão cedo não pode ter filhos, sabe? Mas é tu até os filhos. Mas nenhum de vocês tinha lido os Lusíadas? Eu nunca li, nenhum, nem o manual de instruções da caçadeira eu li, e à cortadilhas tu mandei dois cunhados e sete perdigueiros para as urgências. Até descobri de que lado é que saía o chumbo, não é? É, foi assim. Olha o perigo, e você? E a maior coisa que li em toda a minha vida foi o manual de instruções de uma caixa de expositores. E mesmo assim enfiei na orelha, enfiei na orelha. Ah, pronto. Então mas vocês quando andavam na escola não leram aqueles livros obrigatórios, como por exemplo as viagens na minha terra? As viagens na sua terra? Não. Onde é que é a terra da Maria Três de Colherme? Onde é cá? Eu não acredito. Então vocês passaram a noite inteira numa biblioteca e estiveram a estudar literatura e não conhecem... Ah, eu não conheço a terra da Maria Três de Colherme. Já um cafézinho, dá um cafézinho. Eu também já estou a ver. Mas está bom. Eu vou dizer-lhe outra vez. Então vocês passaram a noite inteira, eu não acredito, passaram a noite inteira numa biblioteca, numa biblioteca, a estar na literatura e não conhecem a obra de Almeida Garrete? Ah, a obra de Almeida Garrete? O Soros foi lá ao Muro do Matadouro. O resto das obras lá são todas da empresa dos Jacaleiras. Tudo, tudo, tudo. Ah, estou a ver. Tudo, tudo, tudo. Querem-me explicar então como é que vocês estudaram literatura portuguesa? Com... Hã? Como é que estudaram literatura portuguesa? Tanto com os pósters, os furões... Com cromos. Com o quê? Com cromos. Fizemos uma carneta e colávamos lá os escritores. Quer ver? É aquela. Quer ver? Pergunte lá os escritores. Pergunte. Vamos lá começar um algum de antigos. Gil Vicente. Temos. Tem! Temos, temos. Era outro? Sim, sim, irmão do filho. Deu-se sido recente? Não. Não, 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 faz daqui. Não está aí? Não, não, não. Outro? João de Barros. Ah, João de Barros... Ah, temos para a troca. Por Alexandre Herculano ou por Ramalho Hortigó, que por acaso não tem aí, pois não, que a gente trocava de Jaquim ao Ordem. Eu acho isso o método que é uma estupidez. Agora, querer aprender a literatura por uma caderneta de cromos, é uma estupidez. O meu estupidez não é o senhor, minha menina. O meu estupidez não é o senhor. O meu estupidez não é o senhor. Eles conseguiram aprender as malmenas dos paines com os cromos, e conseguiram aprender as moléstias da vinha com os cromos. Também conseguiram aprender a dar os escritores portugueses com os cromos. Está bem, prova-me lá, isso, vá. Vai para comprar, mas não queres saber. Mais um? Mais um. Mal de vir. Luís, vais cá mais. Luís, vais cá mais. Temos a senhora, olhe. Temos a senhora. Digo mais, temos com pala e sem pala, olha aqui. A pala é para a chuva, para não molhar. Sem pala é... não. Mas temos e não queremos, depende. Mais um, querem mais um. Mais um ou mais um? Pinheiro Chagas. Pinheiro Chagas. Dá o Marquês Pombal, vira a primeira à direita, vai em frente, sobe... Não é nada disso, Pinheiro Chagas. É que é difícil, não. É que é difícil, não. É que é difícil, não. Eu que não sou de cá, vem-me perguntar a milha. Não é isso. Pinheiro Chagas. Pinheiro Chagas é o escritor. Ah, pois é, pois é. Mais? Mais, mais, mais. Ah, mais. Vamos lá ver se acertou. E mais café, que dá uma boteca boba da mesa. Bebe um bocadinho do meu, pode beber um bocadinho do meu, bebe um bocadinho do meu. Olha lá. Não me borres. Lama-me as mãos, anda. Eu quero lá beber. Ei! Diga-me. Mais um escritor. Bolhão Pato. Bolhão Pato. Está aqui na canterneta do Marisco. Olhe. Bolhão Pato. Ora, amei-o, amei-o, amei-o. Vocês estão a ver como isso não funciona? Vocês nem sabem que Bolhão Pato foi um poeta? Não. Não, pois não. Não. Estão a ficar tristes, não é? Não, estou a ficar agachado. A gente sua, não. Agora, vocês na escola não me digam que não leram mesmo nada. Não me digam, por exemplo, não conheço os Maias. Conheço o mais velho que o outro está no Porto. Exato. O mais velho está no Porto. Não é esses Maias, é o livro, os Maias, essa de Queiroz. Os Maias que falavam três gerações de uma família e falavam mais da geração, a última geração, a última geração. O amor estuoso entre dois irmãos. Ahn? Não? Só não vai. É, não interessa nada. É melhor pedir as lindinhas para... Metam-nos outra vez no... Só não vai. Pronto. E... É melhor levá-los aí no... Não é ir num táxi. É no... Como é que se chama? Nessa motoreta ou quê? Mãe, já vou. Mãe, já vou comer chão capico, mãe. Já vou. Mãe, quer leite de panela? Mãe, já vou. Não, mãe, já vou. Operação Renascer. A Rádio e a Televisão de Portugal promoveram uma ação de solidariedade e apoio às vítimas dos marmotos da Ásia. Se todos nós dermos um euro ao mãe, aqueles meninos vão ter uma escola, vão ter muitas escolas, vão ter lápis, canetas. Eu acredito nesta sabedoria de uma criança de seis anos. E você, não falto à chamada. Numa edição especial, ao longo de todo o dia, por aqui passaram os grandes nomes das artes. Vamos! Dêem as mãos! As figuras de maior prestígio da sociedade portuguesa. As entidades oficiais. Uma grande operação da televisão. Onde o seu contributo fez a diferença. A sua ajuda foi extraordinária e ultrapassou todas as expectativas. Assim, obrigado. E obrigado aos parceiros que, desde o primeiro minuto, acreditaram nesta iniciativa. Até este domingo, à meia-noite, pode continuar a fazer o seu domatino. Ajude-nos a ajudar. Graças à sua generosidade. Um dia, estes rostos podem voltar a sorrir. Operação Renascer. Um pequeno gesto, por uma grande causa. Superliga. Sporting Benfica. O Grande Derby. Leões e Águias defrontam-se em Alvalade. Um jogo vital na luta pelo título. Com os mesmos pontos. E a um do líder, os eternos rivais entram em campo com um único objetivo. A vitória. Sporting Benfica. Domingo, às duas e meia da madrugada. Na RTP Internacional. TEM-LOG. Já está a ver. Um, dois, três. Ai, já está a ver. O Dr. País. Pronto. Olha que maluco. Quero levar o caminho. Aí vão eles, aí vão eles. Ajuda-me aqui. Eu já limpei aqui a maior parte. Pronto. Solera-me nós. O chão pode ficar assim agora. Eu estava aqui um chavascal. Verdadeiro dito. Agora, na verdade, o que nos trouxe a nossa pequena Andréia foi uma lindíssima máquina de escrever. Vou chegar o Sr. S. de Queiroz para este lado. Ai, Sr. S. de Queiroz, venha para aqui, por favor. E esta lindíssima e antiga e pesada máquina de escrever. E agora... Está tudo difícil. Ai, isto ainda está tudo sujo. Esperem aí que depois vem os peibesitas e depois é uma vergonha. Pronto. Portanto, vou ler agora a etiqueta da máquina de escrever para ver se lhes dá alguma boa pista ou não. A primeira vez que passou pela cabeça de alguém construir uma máquina de escrever, estávamos em 1714. Henry Mill ainda registrou o inverno. Ai, despeguei a tua inverno. O evento. Mas é do frio que está hoje. Mas é preciso viajarmos mais de 100 anos para vermos um aparelho realmente parecido com este. Em todo o mundo os computadores acabaram por empurrar as máquinas de escrever para os museus a pôr aos cantos dos nossos armários. Mas com o desaparecimento das máquinas de escrever, perdemos também um pouco da magia de uma escrita onde a pausa, o vagar, marcavam um ritmo menos agitado. Portanto, isto é a máquina de escrever. A cabeça de fenologia, que é um nome extraordinário, ainda se lembra o que é que dizia? Sim. Sim. Não posso lembrar mais, de facto. E o busto de essa, de Queiroz, também se lembram? Sim. Afinal, o que é que estará onde? Agora. A Suzy esmoreceu desde que o apartamento viajou. O apartamento do carro de 4 mil contos. Ok, pronto. É a vida. É verdade. O que será que vai? O que será? É melhor começar a dar atenção aos prémios que estão aqui, fazer algum pensamento positivo, senão vocês ainda vão para casa com um sopro. Eu tenho pensamento positivo. Não. Ok, já viu o que é que está aqui? Aqui lembras-me. Escreveu-se muito sobre cabeça, saliências e tal. Eu posso ler outra vez, se quiser. Aqui também. Há ver... Não, não há ver, não. Há que ver. Tenho uma ideia que o senhor... Essa de que... Oxe. E aquele era... Ainda tem que... Ah, está cá a etiqueta. Outros contemporâneos, Na mesma época que... E tal, e tal, e tal. Sempre. Ok. E então, portanto, um lá merecido, é o busto, é onde é que o senhor viveu, essa de Queiroz, nasceu na Pova, visitou o Oriente, onde é que viveu, morreu a Paris em 1900. Ninguém resiste à descrição por necessidade dos locais, onde corre a ação, dos romances de essa, como ninguém consegue ficar indiferente ao rigor com que descasca cada personagem nas suas obras-primas, como o crime do Padre Amaro, o crime de Basílio, aos maias. Agora não seja possível meter-os todos o mesmo saco. Pará, 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 pará. E nós, num destes três, também não gostamos de meter todos os participantes no mesmo saco. Exato. E mais um bocadito. Agora, esta da máquina que eu acabei de ler, a primeira vez que passou pela cabeça de alguém construir uma coisa parecida por esta, estávamos com esta, estava em 1714. Era um senhor chamado Henri Mille, mas só 100 anos depois é que tivemos mesmo uma máquina de escrever. O que aconteceu esta ao mundo, o mundo, quando apareceram os computadores, arrumaram as obras das máquinas de escrever. e perdemos o vagar, a pausa, o ritmo menos agitado. E a cabecita, o que diz, é que isto tem um fim, que é uma pseudociência, que é a fronologia, que estuda a estrutura do crânio, de modo a determinar o caráter das pessoas e a sua capacidade mental. Esta cabeça de persona tem como objetivo ajudar a identificar as faculdades mentais e morais representadas por possíveis saliências na superfície exterior e plana do crânio. Milhares de folhas foram escritas, centenas de teorias foram descidas. Sobre este assunto é todo o mundo, apaixonando mesmo muitos médicos durante o século XIX. O que é que vai? O que é que rejeita? Ora, tens de me mandar embora ou outro carro, ou outra parte de limpa, ou outra coisa assim. Por isso... Em grande, deixas-se em grande posso fazer uma rejeição. Eu acho que ali está uma viagem. Acho. Mas eu não quero uma viagem, para a fogo. Não quero a viagem? Não, eu não quero. Não precisava muito jeito. Uma pessoa está aqui e não vai estar... Não, está bem. Estar aqui já é muito bom. Por isso... Mas é melhor ganhar qualquer coisa que a Ricardo. É claro que eu gostava de ter ganho qualquer dos bons prémios que já saíram. E que ainda não estou aqui muito... Também, é verdade. Então? Pronto. A questão não é essa. Não vale a pena realmente estressar... Não vale a pena estressar nem cogitar. Vale a pena decidir. Exato. Ricardo, é a sua opinião. Não sei se você vai decidir. A minha opinião é que eu acho que isto aqui não me diz nada. Mas como a mim, o resto não me dizia nada. E foi o que foi. Se eu abro mais a boca... Olha que o apartamento que eu mandei embora... Era palpita Suzy, mas lá. Pois foi. Não que quem mandou embora os quatro mil carros não tenha sido o Ricardo e o carro também. Mas... Exatamente. Alguém vai ter um palpite bom no meio disto tudo. Esperemos. Então, qual é o palpite? O que é que vai embora? Queres esta cabeça? Aquela de meter os concorrentes todos no mesmo saco, também não sei, mas eu sou daqueles. Escreveu-se muito e tal, não sei o quê. Vai com um palpite de mandar o... Desde o início. Então, pronto, vai o S. É o S que vai. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Aí, aí. Não é por isso. Quero o S outra vez? Não. Para não parecer mal, estaria aqui a dizer não, eu não quero a viagem. Não, não é por causa disso. A viagem, normalmente, é para duas pessoas e é um sítio que está pré-definido. Nem sempre a nossa filhota pode ir a todo lado. E nós não vamos para a viagem nenhuma sem ela. Portanto, vamos lá ver. É bonito, não é? É bonito. Agora, e nós, no 1, 2, 3, também não gostamos de meter todos os participantes no mesmo saco. Provando que a lógica pode muitas vezes ser uma batata, se tivessem escolhido o gosto de essa de Queiroz, teriam ganho três sacos de deliciosas batatas novas, ainda por descascar. Ainda por descascar. Mas... 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 A Sisi nem diz mais, nem diz nada. Ela já não... Ela já está... Já não abre a boca. Mas... E como a batata é um excelente acompanhamento para os mais deliciosos pratos, teriam ainda ganho o prazer de confeccionar. Só é uma viagem. O prazer de confeccionar, de ex-confeccionar, as batatas. Neste fabuloso conjunto de eletrodomésticos. Não era uma viagem. Este magnífico lote de eletrodomésticos é uma oferta da Balai. Um frigorífico frio Atlântico Digital Display, uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, um forno touch control, uma placa de indução, um isaustor de inox e vidro, um micro-ondas com grilo e um fogão da série Inoxidável Botano. Tudo! Uma grande oferta da Balai. Não era a viagem? Não era. E os eletrodomésticos fazem falta? Sempre. Sempre. Portanto, tão triste só outra vez? Não. Menos triste. Sempre é melhor o eletrodoméstico, só faz parte de uma parte da casa porque a casa toda, não é? Sim. Sim. Seria bom, era primeiro o apartamento, depois o eletrodoméstico para lá dentro, agora o eletrodoméstico. E o carro à porta e o cartão para a casa. Bem, não interessa nada. Não interessa nada. Já aqui tivemos o convidado que transporta as histórias dos clássicos da literatura para o ecrã. Foi muita flores. Agora vamos ouvir alguém que deu outra vida com a sua voz a um clássico de poesia. Vamos escutar perdidamente o Luís Represas. Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de alendor É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro Que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome É ter sede de infinito Por ela Como as manhãs de ouro E de setim É condensar o mundo Num só grito E é amar-te assim E é amar-te assim perdidamente E é ser salme e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é ser salme e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente É ter sede de mim É ter sede de mim Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de alendor É ter de mil desejos É ter mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condor E é amar-te assim perdidamente E é ser salme e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser salme e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser salme e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser salme e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente Bom Natal Bom ano Bom ano, exatamente Bom ano É tudo ao mesmo tempo É tudo ao mesmo tempo Muito festas Trouxe um livro de Flor Belas Pancas Nosso Luís Luís cantaste tão bem É tão lindo Olha, conta-nos tudo Depois Desculpa, é verdade Depois de cantar Pronto Depois de cantares este Este poema da Flor Belas Pancas Perdidamente Tens a noção que Toda a gente passou a saber De cor este poema Pelo menos um verso Ser poeta Estava a ser mais alto Pelo menos o início Achas que é bom Poder cantar assim perdidamente E as pessoas irem atrás Quererem conhecer a obra Um pouco aquilo que eu falei Com oito da Flor da Pancas Em relação à imagem Neste caso, a voz Eu acho que temos Vários exemplos E bons De que a literatura Da literatura portuguesa Ser divulgada através da música E das canções de grandes poetas Foram cantadas ao longo da história E isso é fantástico Quando podemos levar E é engraçado Quando vemos Em escolas Que os professores Levam aos alunos Os discos Para dar a conhecer aos alunos As obras literárias Através das canções E aí a música pode ser Um veículo muito importante Para fazer com que os jovens Nas escolas Se interessem mais Pelos nossos poetas Pelos nossos escritores E esta canção É um êxito Para além do mais As pessoas apaixonaram-se Por ela E aprenderam E cantam Eu já te vi cantar Para muita gente E as pessoas cantam Sabem a letra toda Sabem a poesia toda É linda Justiça seja feita Porque o João Gil Foi inspiradíssimo Quando escreveu esta canção É verdade É verdade Agora Uma é uma responsabilidade Acho eu Cantar um poema assim Será que Ou musical E musical Era isso que tu estavas a dizer Será que uma Falar aqui aos concorrentes Coitadinhos Que olhas que já perderam uma casa Depois já perderam 20 mil euros Depois já perderam um carro Depois já perderam Tu és que tu não prestas Não fui eu Digam lá Se eu não tentei Você tem a certeza Não, não Ela é boa assim No fim Vai esperar alguma coisa boa para eles Ouve que eu digo Depois te contarei Eu te dizia Estava a te perguntar Está tudo combinado Não, era tão bom Se tivesse sido combinado Elas vão ser coisas ótimas E nem sempre acontece Agora Mas hoje vai com você Calma Fecha-se a cortina E você está bem Não, não é Eu faço o meu pensamento positivo Mas ia dizer Que é uma responsabilidade Musicar um poema Todas as canções Deveriam ser um poema ajudado Isto é uma frase De uma canção E os poemas São canso Como é que é? Desculpa lá Desculpa lá Que agora brilhei-me Todas as canções É que tu consegues ainda falar Mais depressa do que eu Todas as canções São poemas ajudados pela música Sim Eu acho que Ou ao contrário Não, eu considero Que andam os dois de mão dada Sim E andam os dois ao mesmo passo A boa canção É aquela canção Em que o poema E a canção Respiram ao mesmo compasso E com a mesma Fluência Não é? Se de repente Há uma que anda Mais depressa do que a outra As coisas ficam desgarradas E não resultam O poema tem uma música própria Uma musicalidade própria Um ritmo próprio Um tempo próprio E a canção deve assentar em cima disso É um casamento, não é? Quase Eu acho que é um namoro Um namoro encantado E se não andarem os dois de mão dada Com a mesma atitude A coisa não resulta Acaba de haver aqui um desgarrar Que não Que acabam os dois por ser prejudicados Portanto não há uma parte maior E uma parte menor Nisto Neste programa Que é dedicado aos clássicos da literatura E por clássicos São clássicos Também atuais, obviamente Qual é o livro Ou os livros que tu achas imprescindíveis As pessoas lerem Ou interessarem-se nesta altura Eu acho que as pessoas Estão mais interessadas por ler Eu tive uma surpresa enorme Quando aos vinte e picos anos Voltei a pegar nos Lusíadas Depois de ter levado Aquele massacre Que todos nós levámos Naquela altura De estudar durante o quinto ano Do Liceu Os Lusíadas De uma forma Também eram divididos Quartejados Sei lá o que era Uma seca Depois quando se vai ler Outra vez Até parece outro livro O que é interessante É que eu aprendi muito Com essa Tive uma professora fantástica No Liceu A professora Judite Piedade Redinha Que era extraordinária No Pedro Nunes Que nos ensinou os Lusíadas Pela parte técnica E pela parte poética Mas normalmente ensinava-se muito mais E as pessoas chegavam ao fim A odiar os Lusíadas E achavam que os Lusíadas E era uma coisa Perfeitamente elegível E de repente Aos vinte e tal anos Agora vou pegar nisto E vou ler Como se fosse um romance E fiquei de facto deslumbrado E encantado com a história de aventuras Que aquilo é Aquilo era um Indiana Jones De mil e quinhentos e picos Muito bem escrito Eu acho que é daqueles livros Que quem tiver Mas que as pessoas leiam Uma segunda oportunidade Voltem aos Lusíadas E voltem com esse espírito De ler como um romance de aventuras Que está intimamente ligado Com a nossa história Portanto tem um duplo interesse Está aqui uma belíssima recomendação Eu fiquei perdidamente encantada De te ouvir cantar E de ter aqui Luís Muito obrigada Um grande beijinho Um bom ano para todos Boa sorte Obrigado O nosso FNL Tudo lá Obrigada Então temos um livro De Flor Belas Panca Trazido por Luís Represas Com uma mensagem Vamos ler a mensagem Mensagem diz Flor Belas Panca Considerada poetisa de excessos Continua a apaixonar os portugueses Ela encabeça sem dúvida A lista das figuras mais marcantes Das primeiras décadas Da literatura portuguesa Do século XX Flor Belas Panca Sempre amou perdidamente Ou não amava de todo Aliás Deve ser por isso Casou três vezes Na época que não era assim Então aqui para nós A sua obra É uma extraordinária viagem Por um mundo de sofrimento Solidão e desencanto Mas os três maridos Não foram os únicos homens Na vida de Flor Belas Panca A lista só ficará completa Se fizermos referência Ao meio irmão Que morreu num desastre de avião Sobre o rio Tejo Em 1927 Será que é a viagem? Desta vez? Se é a viagem Não quer a viagem Vamos já arremetar o livro? Silêncio A Flor Belas Panca Apesar de ser Portanto ter uma obra De grande qualidade A vida dela foi realmente Uma desgraça E acabou De uma forma assim Bem trágica E bem triste Ter lá um prémio bom Seria uma De dois momentos muito Mas antes Se calhar foi excelente Ela ter sofrido Para as coisas tão fantasticamente bonitas Às vezes acontece Mas teve uma vida sofrida É verdade Mas também Vamos dizer Um pouco louca Três maridos Uma época que as pessoas Nem se divorciavam Mas pronto Eu sou eu para falar Da vida de Flor Bela Só se for o prémio Três homens Não queira Se eu já dou o trabalho Que dá Não é? Não sei O que é que achas? Portanto Ele suspira Não quer a Flor Bela Manda embora a Flor Bela É, vai já embora a Flor Bela E não se fala mais nisso Flor Bela Desculpa Flor Bela Pronto Pronto Vai Flor Bela E não se fala mais nisso Não vai mesmo ser os homens Foi a Flor Bela Não foi? Sim Mas um, dois, três Gostaria que Além das obras completas De Flor Bela Espanca Ganhassem um prémio Realmente completo Por isso Teria a possibilidade De ter em casa A obra publicada Em Portugal Com mais personagens E teriam ganho Este super útil Conjunto De todas as listas Telefónicas Da cidade Calma E ainda Mas É muito mal Mas 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 finalmente Mas nada É mal Tá bom É mal Ai 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 Tão muito passada Tão muito passada Vai mais devagar Tão muito passada Você também tá sentada Não fazem nenhum Também não é preciso Gente pra lá Hoje já limpei tudo, já limpei o princeto, já há o Portugal no coração. Estou muito amassada, vai mais devagar. Mas alguém perguntou alguma coisa, a mulher está calada nos paixas, por exemplo. Está tudo bem essas mamas, cuida-te-me, senhorinhas. Só te digo uma coisa, tu estás tão gorda, só te falta a maia em cima para pareceres um elefante. É, já começa, ela tem mau feitiço, esta mulher, já viu. Tem você, tem muito bom feitiço, olha filha, mas vale ser assim, sabes, do que como tu cada vez queres usar uma pelusa decotada. Gastas mais papel higiênico para encher o setiã do que as casas do banho do Colombo no Natal. Oh, oh, minhas senhoras, outra vez. Outra vez, não podiam esperar mais um bocadinho, esperar até acabar o programa, depois para o pai, para depois vir ali para o estúdio. Oh, nós podíamos esperar se vocês fossem mais assiados. Claro, se vocês fossem limpinhos, percebem que está aqui uma porquera que não se admite. É um monóxido, não se pode. Oh, senhor, fecha as pernas, que isso até parece mal. Paredo. Tu já viste isto, mulher, esta gente vem para a televisão. Vem para a televisão, parece que vem para o campismo. Tu já viste isto. Paredo. Oh, oh, olha para isto. Oh, 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 vizinho, segura lá aqui, Inês de Vergonha, segura lá aqui. Porta. Olha para isto, vá lá, oh. Uma dão os nervos, chato. Olha para isto, mulher, até vem para aqui com coelhos e tudo. Ora, francamente. Olha que realmente. Olha que realmente. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Pronto, pronto. Oh, minha senhora. Tem que ficar a leitaria portuguesa. Leitaria, leitura. É a leitaria estrela de alfa. Oh, senhor, agora sente-se, se você aqui não tem texto, vá. Olha só, mas eu acho que alguém perguntou alguma coisa. Agora sou eu. Já agora, já agora. Sim, diga-me presente, filho. Que tem que ficar ao menos. Falem menos e trabalhem mais que é para se despacharem. Conseguiu dizer. Ai, que riqueza. E vai isso agora com intuação, mulher. Isso não estava nada bem. Pronto, está bem, está bem. Minhas senhores têm que ficar aqui e ficam. Mas ao menos, trabalhem mais, falem menos para ver se despacham. Riqueza da sua avó, você é linda. É linda. É linda. É linda. O que é que ela está a trabalhar e... Será que é uma mulher e... A para mãozinha a acelerar. Isto é que é lindo. Isto é que é lindo. Pansos, será que ela é uma porca? Oh, esta. Oh, filho. Lá porque dá apartamento, agora julga demais que as outras pessoas. Ah, filha, sabe o que é que eu te digo? Olha, eu ainda me lembro dela do tempo da RTP2, quando ela apresentava aquele interno feminino. Ela nem sentar sabia. Agora vem para aqui. É verdade. Agora vem para aqui. A armada em Nova Isabela Júnior. Mas é que ela está a quê? Está a quê? Nada. O quê? Nada. Nada. Nada, só dona Terezinha, você deixa-se descansada da sua vida. Oh, mulher, perdi a verdura. Oh, mulher. E agora? O que é que está aqui? Era do campeonato do senhor. Está bem ao homem e está mal enxergado. Já está o homem. Então, mas onde é que está isto? Sou dona Terezinha. Amor. Ai, já descansadita que isto não tem nada a ver consigo. Sabe o que é que é isto? Era a alxívia a bater no surro faz esta reação. Pois é, faz a reação. Faz-me uma reação muito linda também. Olha, não desfazendo vais muito bem nesse seriado. Olha, não estou esquisuada. Porquê, mulher? Oh, mulher, acho que acabou a quinta. Parece que... Olha, passa-me na três horas. Peçam-lhe aqui um cão. Ai, olha, eu tenho dois gatos. Eu dou alimentação aos gatos e eles ficam todos lá na minha casa, mulher. Estou tão triste. Ai, mas triste porquê, filha? Não fiques assim. Eu até fico emocionada. Eu não fico. A calada falsa, que é o que tu és. Porquê que estás discursoada? Por ter acabado a quinta. Oh, mulher, então, olha, diz quem ficou muito contente. Sabes quem foi? O irmão do Pinto da Costa. Porquê? Aquele médico das barbas. Então como o Castelo Branco, agora, já não está na casa. O médico já não tem que ir lá todas as manhãs para embalsomar a Lady. Envejosa. Verdade? Serrita, que invejosa também que você é, uma invejosa. Tu és uma invejosa. Eu? Eu, por quê? Olha, ao menos a Sra. Dona Leida tem um homem que trate-meu lá. Ah, coitada. Não é como o teu que cada vez caís à cama? Não tens um homem que dê um medicamento, que chega com um copinho d'água, tem que pagar 10 euros ou armador para te pôr os expositórios? Olha, filhinha, vou-te dizer, mas mete os expositórios muito bem, vou-te dizer, e vou-te dizer, ao menos o meu é um homem, não fujas, anda cá. Não estou fugindo. Olha, o meu, ao menos, é um homem de trabalho, percebes? Não é como o teu que passa horas, 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 horas a sorrafar o cu nas paredes que eu já nem grafito isto tenho lá na rua. Gente que coes. Para de me bater, já estou na negra. Sabes a melhor, agora, a propósito da quinta, tu sabes que o Castelo Branco já saiu da quinta, a TVI, eu não sou de intrigas, mas que disto, disto, a TVI já tem um programinha todo para ele, do princípio ao fim. E acho-no-te bem. Ah, também, é um grande artista, é um grande artista. Olha, vou-te dizer, ele devia fazer reportagens na rua sobre o trânsito. Porquê? Oh, tu conheces alguém, alguém português que conheça mais bichas do que ele? Ah, tu não conheço. Que esteja mais assim, à frente, à frente e atrás e cois. Sabes o que é que tu és? És uma víspora. O que tu és, és uma víspora que até me dá asco, percebes? Olha, tens mais veneno nessa língua que a cara daquele pexigoso ucraniano, percebes? Caladita! Olha, fica-te com esta. Eu preciso ser víspa. Ai! Ai, que eu estou a ver ali. Ai! Ai, que eu estou a ver, desculpa lá. Que eu estou a ver ali. Olha, nossa, amigo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Tá bom! Tá bom! De calma, sou bem. De calma, sou bem. É, bravo! Ai, este, onde é que me vai voltar? É que aquilo é que é o homem. Salvo, Zito. Ainda cá dá-me um beijinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ainda cá, vai na cá, vai na cá, vai na cá. Vai, vai, vai. Você caiu, você caiu, você caiu. De calma, olhe isso. Ainda cá, vou lá, Zito. Bravo! Ai, olha, assim sim. Ai. Há homens que se vão e há homens que vêm. Ainda cá, ainda cá dá-me um beijo. E olha, e tudo está bem, tudo acaba bem, minha. Olha, vou-te dizer uma coisa, mas mais válsse em víspera e ter uma língua víspertina como tu queres uma lontra. Sim, filha. E eu? Oh, 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 olha-me para isto. Está quieta. Olha-me para isto que se agarra aqui no meio. Não interessa. Está tudo falso. Porca, vou-te dizer que tu já não precisas de pulseira no teu chão. Que eu já te bem vi da janela da barraca a rebolares ali para passares o sebo naquele chão todo. Porca! E eu? Ai, por falar em sebo, mulher. Ai, diz, mulher, diz lá. Ai, por falar em sebo, tu sabes quem é que se me cebava toda? Quem é? Tu não me digas. Não me digas que é o mesmo que a mim me cebava. Ai! Quem? Tu sabes quem é que foi eleito? Quem? O português de 2004. Ai, tu não me digas. Diz, mulher, conta, conta. Calma. Ai, estou nervosa. Oh, mulher, calma. Tens que tomar menos aspirinas. Foi um orinho. Oh, aquilo é que é um homem. Não é aquela pecaria que eu tenho lá em casa. Olha, vou-te dizer aquele cabelo grisalho que ele tem. És muito estúpida tu. É, mas em bom. Não é nada em bom. Aquilo não são cabelos brancos, mulher. Eu não sou porquê? Aquilo é a sulfamina que ele põe na cabeça por causa dos carolos que tem levado cada vez que vão os super-dragões lá a Londres. Não percebes nada. Mas olha, fica sabendo que pelo menos o homem, o homem ganha uma liga dos cumpiões. Oh, filho, também eu ganhei a liga, a liga daqui das suecas também. Não é que não é teu? A única coisa que o teu te fez ganhar foi uma hernia nas costas de andar-te a cartar com ele cada vez que vem com a badeira lá para o bairro. Oh, fecha a boca. Não gostaste. Fica-te com esta. Pois, agora. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Sai daqui. Anda cá. Anda cá. Sai daqui de perto. Vaca, tudo que queres. Tu fica-te na. Vem-te cá para baixo que eu não estou para representar de costas. Vem-te cá para baixo. Toma daí. Você é cara bom. Olha, fico-te a saber sim, que eu sou uma grande mulher. Fico-te a saber onde é que ela está. Fico-te. O meu... Eu tenho resposta para ela. Vou-me inspirar aqui no Eça de Queiroz, que é a prima da Flor Bela. Olha, filha. O meu marido ao menos... Olha como já te vejo. Não me interessa. O meu marido ao menos, a única coisa que leva à boca, filha, são cálices de vinho. Agora ateu, agora ateu, inventou ali mil desculpas para os esposos de joanhos, os balneários e os desportistas. Porca! Porca! Toma! Porca! Sim. Ah, e agora por desportistas. Então, querida, o nosso filho que foi pai pela terceira vez. Eu sei que é de valor. Ai, que lindo. Eu fiquei tão emocionada. Olha, filha, se eu tivesse casado com ele, ele comigo tinha sido pai mais vezes que o Dom Duarte. Minha, está calada, não tem espelhos lá em casa. Tenho, tenho. O filho é um homem que avança, é um homem que chuta, é um homem que mete. E depois? É um atleta de alta competição, gosta de desafios difíceis. Ah, mulher, eu não sou um desafio difícil. Olha para isso. Cala-te, que se ele olhasse para a largura da tua baliza... Ah, quer que... Tia logo. Olha, filha, mas ao menos nunca falhava. Estava assim para marcar golos, ganhava ao botador todos os anos. Ao botador. Olha, devo-te dizer-te que ao menos eu sou uma mulher, uma mulher viva, que é ao contrário de uma mulher que está morta. Eu sou uma mulher ativa, que é ao contrário de uma mulher que é passiva. Percebe-te? Isso é barba. É verdade, querida, não sou como tu. Tu já devias estar no Museu da Cintura para baixo, mas não conseguiam desatarrachar a bacia. Fez muita graça, abaixo as cheias está aqui um chate. Ah, chate da boca. Danhoque. Ah, vá, diz lá. Olha, mas ao menos eu sou uma mulher honrada. Deves ser, deves. Não é como tu, cada vez que vais tirar a fotografia para o BI, tens de tirar-te costas, que é a única parte do teu corpo que é mais conhecida aqui em Portugal e arredores. Olha. Gente. Mas muito apreciada, digo-te eu. Perguntei a saia atrás. Tira daqui a mão. Olha, aqui vou-te dizer uma coisa. Diz, amor. Falar em costas... Ah! Ah! Ai! Ai! Oi. Tu não sabes uma coisa. Ai, como é que te ameaça-te aqui? Falar em costas, não há uma mulher que é muito linda, é muito giro, é uma mulher que me enche. Sim. É uma mulher que... Tu a ti enche de todos, é homens, é mulheres, tu para mim. É uma mulher que pôs-se. Tu és uma mulher que pôs-se. Tu és uma mulher que pôs-se. Uma mulher que pôs-se. Uma mulher moderna. Uma mulher tão linda que aquela Daniela, aquela brasileira, a Chica Ariali. A Candarelli, a que não engorda. Sei qual é. Ah, então não é uma modelo tão linda. Como é que ela vê para casar com aquele estafirmo da carronada, mulher? Ai, o que é que ela não vê, mulher? Olha, filha, também isso não é nada. Eu desde que soube que o Toy tem mulher, eu já acredito em tudo. Porca, mal formada! Eu nem formo, eu nem formo, deixei de formar aos quince anos. Só para te ver isso. Olha, tu és mais mal formada que o nariz de São Júlio Isidro. E tu, e tu és mais falsa que os lábios da Biba Apita, percebes? Porca! E não me merdas, anda cá, anda cá, tu não vais se elevar. Anda cá, anda cá, anda cá. Não, mas é o homem que te ama. Não, mas não é o homem que te ama. O homem que te ama está lá em casa e tu é. Encore o ator de direita na capa, percebes? E vocês vão brincar comigo. Ai, meu Deus. Ai, bate-me xinguei. Ai, anda, anda. Você é tão horrível que me ama. Olha, porca, o José, o José. Gente, saiba aqui também que ninguém se perguntou nada. E pronto, já aqui está Estava distraída a olhar para a Carla Que nos trouxe o último objeto É o meu lupa, ficamos muito mal assim Mas assim, ah Estou muito grande, bem Querem que eu leia? Ah, então não querem Ou preferem que eu chame o João Beira Fazer aqui uma limpeza Ah, querida, isto não abre, já abre e pronto Isto agora já posso tirar daqui Que é para preparar os três últimos objetos, meu Deus A lupa é um instrumento óptico Quase sempre circular A sua principal finalidade É a obtenção de imagens ampliadas Para que os menores detalhes possam ser observados Aliás, o mundo que nos rodeia É feito de detalhes Basta por vezes um pequeno pormenor Para enriquecer e criar um bom ambiente A lupa é ainda um dos objetos Que caracteriza o detetive Permitindo visualizar as possíveis pistas Que passam despercebidas Ai, despercebidas, olho nu E nós gostamos Ah, espera Não sei se é para ler Ah, não E nós gostamos Que os participantes No 1, 2, 3 Consigam seguir as pistas E perceber Ah, não Consigam seguir e perceber as nossas pistas É que esta parte não era para ler E a lançada O cartão todo estava destruído Não, não E nós gostamos Que os participantes No 1, 2, 3 Consigam seguir e perceber as nossas pistas Pronto Já ia ler o cartão todo Estava completamente Portanto Olá, conversa lá comigo Não sei Não, eu acho que vamos mandar esta embora Ela não Ela não Ela não acha as suas razões Mas pronto Lá, temos permitidos Não é surgir Eu gostei da lupa Não sei porquê Mas gostei Tereza A máquina Ou a cabeça Eu É isso Mas é com outra intuição A Tereza está a perguntar Então a máquina Ou a cabeça Eu não posso Não posso Nem sequer coloca as hipóteses De a lupa ir embora Sim A lupa também pode ir É a máquina Ou a cabeça Ou a máquina Ou a cabeça Se qualquer destes Que vão embora Eu para mim Estava bem A lupa vocês ainda têm Uma Pronto Há lá Qualquer coisa Que tu me dizes Começares bater o coração É porque foi a última coisa A chegar Provavelmente E? Uma destas duas Para mim Estava bem Então Gostas mais Da máquina Ou da cabeça É pá Se tu disseres Qual das duas gostes mais Eu depois decido Qual é que mandamos a mara Qual é que gosta mais Eu gosto mais da cabeça Para ficar Para ficar Adeus máquina Adeus máquina Adeus máquina Adeus máquina Adeus máquina Pesa A fortidade Tá O pensamento positivo É pior Não pode ser Nunca mais venha Um dos três Já viram tantas vezes? Bom Máquina de escrever O que é que perderam E um dos três gostaria Que fizessem uma pausa E vivessem dias Menos agitados Por isso Se tivessem escolhido A nossa máquina De escrever Teriam ganho Umas fantásticas férias Para duas pessoas Com tudo pago Na República Dominicana Esta fabulosa viagem De nove dias À República Dominicana É uma oferta Da Agência Abreu Com passagens aéreas Em classe executiva Esta viagem Inclui uma visita Ao local Onde Oliver Stone Realizou o film Platon Uma visita À capital Santo Domingo Um curso de mergulho Uma excursão Para nadar Com golfinhos E uma visita À ilha Sanoa Alojamento de hotéis luxo Contudo incluído Com transportes privados Desde 1840 Que a Agência Abreu Organiza as férias Da maioria dos portugueses Seria A altura Dos nossos finalistas Comprovarem A eficácia Qualidade E garantia Dos serviços Abreu Quer dizer Daqui a mais Uns aninhos Esta magnífica viagem Ofrecida pela Abreu Saberia bem Agora Como uma menina pequenina Se calhar Para pedir um lugar Claro Tem infraestruturas ótimas Ela já andou de avião Ela já andou de avião Mas Da mesma maneira Que era a República Dominicana Poderia ser Nós na altura Quando tivemos que escolher O destino que eu queria Não nos aconselharam Exatamente Por causa da Neste caso Acho que poderia levar Não tem problema Mas pronto Já foi Já foi Agora o que já vem Já vem É o dinheiro do Tota Não tem mais nenhum Estou mais querendo Em mesa toda a hora Não me dão de descanso Até vou vir outra vez Não tinha nada Ali tudo Está a ver Obrigada E agora E agora Digam-me lá É a lupa ou a cabeça Já vi esta parte Mas quantas vezes É a lupa ou a cabeça O que é que era resultante Para mim fica a lupa A Suzy quer a lupa E quer mandar embora a cabeça O Ricardo quer? O Ricardo não sabe Está completamente Está ali uma senhora Para não perderem a cabeça Mas pronto Alguma coisa tem que perder Não Eu estou Tu estás decidida com a lupa Eu estou muito mais indeciso Falta o dinheiro Se eu puder Deu dinheiro aqui É que você não sai daqui Nem depois Amanhã Portanto Deixa-me lá decidir Essa primeira fase Ambiente Sim Eu já percebi-se tudo Mais coisas até O problema é esse Isto é tipo aquele anúncio De uma marca Que a gente não pode dizer Que se não está a fazer publicidade Que começa Não sei no que E acaba Não sei o ano Agora é que nós não percebemos Não Mas pronto Agora é a nossa vez Eu não posso fazer É um anúncio De uma marca Que começa em double E acaba em N E tem hortem no meio Gostas mais deste Não Estou muito mais Paralhado E agora Depois de teres a ler Outra vez Todos os caminhos Voltaram a uma coisa boa Exatamente Pronto Eu não entendo Nessa coisa publicidade Estou um bocadinho Não Eu estou bastante mais indeciso Estou bastante mais indeciso Do que está a Suzy E ela está decidida Não me siga Ricardo Nós não tínhamos reparado Não tínhamos reparado É verdade O dinheiro usava Ricardo O dinheiro Não Nesta altura Eu acho que atrapalhava Não Não Estou tomando a decisão Podem dar um Gente risco Se a senhora Podem dar apoio Pensa bem Não quer ficar com responsabilidade Mais ainda Mais ainda Bora lá Mandar Eu mando embora a máscara Máscara Isso não é uma máscara A cabeça O busto A cabeça A estátua A sério A sério Sessu stress É isso? É isso? É isso? É isso? Vai, eu vou ajudar a Suzy Vai, Suzy Não? Não? Depende A Suzy já está a facoar Eu já disse que vai embora isto rapariga Não, mas eu já disse Concordava Porque eu não consigo Estou bastante mais indeciso que ela E como tal Não me importo de concordar com a opinião dela Pronto, estou bem embora? E não a culpo nada Para outro lado É? A cabeça que vai embora? Tu achas que este tem bom prémio? Aquilo que eu acho Foi aquilo que eu já te disse Ali parece apontar Também fala em circular Também fala em conduzir Ou criar Então, vamos imaginar Que eu ia falar com aqueles senhores E o Ricardo tinha que se ir sozinho O que é que se ia? A máscara Ia embora a máscara? Não, ia embora a louca Esta é mais Como é que eu ia dizer? O facto de não dizer nada Atrai-me muito mais Pronto Pronto, então fica a máscara A cara Bem, eu concordo tanto Com a decisão da Suzy Estou a ver, estou mal parado Que eu até vou Sim senhor, pôr aqui mais um dinheirinho Um dinheirinho, mais não Um dinheirinho Dois mil, assim Dois mil Só pronto, para lhe dar uma ajuda Na sua decisão De... Não, 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 não É só, isto é só uma... A ajuda de rejeitar a máscara Só, mas isto é só para ver Se ela se anima Que está com uma carinha Que mete, não Isto aqui é para quê? Para eu rejeitar a lupa? Não, não Ah, não, não Para rejeitar isto É um voto de solidariedade feminino Dois mil euros para rejeitar a cabecinha Não, ela já ia Ela já ia rejeitar a cabeça Ela já ia? Já ia na sua cabecinha Isto é só um gesto de solidariedade feminino Não é bem... Eu nem ia dar dinheiro nenhum Mas pronto, aqui está Sempre há um dinheirinho, não é? Amor, estou contigo Já estive para ali Já estive para aqui Se vão estar à minha espera Fazem dois programas Sobre a literatura portuguesa No final aparece o Não me perca Cenas dos próximos Ricardo vai seguir A intuição da Suzy Como faço muitas vezes E não me dei mal E desta vez também E se seja o que acontecer Não fico cheitado com ela Por causa disso Posso mandar a barra à cabeça? Posso? Aí está O dinheirinho é da Suzy Ela sofreu Agora vamos lá ver o que é que perderam Ai, ai Ai, ai Um, dois, três Tenho a certeza que perderiam a cabeça Com o prémio que esconde o mapa de fernologia Ao optarem por esta cabeça Teriam ganho um prémio Que é um doce Não um Não dois Não três Mas Cento e setenta e cinco bolos Mil folhas Ó, mas Para ser muito público O problema é sempre assim Público Público Querem uma folha Querem Sim O problema é sempre a seguir Então faz favor Sim, continuar Podem ir comer Pronto, oferecemos os bolos Ou quer dizer que a gente chega aqui até amanhã Muito obrigada No final eu já como Agora vamos ler o mas 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 Em pessoa minha ou foi nesse som de hoje que houve mais mas e mais ainda Não, foi menos por acaso E para além dos deliciosos mil folhas Ganhariam ainda mais de mil fios da melhor lã Que foram utilizados na criação deste extraordinário tapete Descubra porque é que um tapete Zoraia é muito mais que um simples tapete Este é o modelo Ciena, um tapete inovador ao nível do design, das cores e do sedutor jogo de texturas Conservando ao mesmo tempo todo o valor de um objeto artesanal Leva este mundo de conforto e qualidade para a sua casa Tapete Zoraia, um mundo a seus pés Mas E ainda Este prémio só ficaria completo com este extraordinário Plasma e Elm Cinema Para que possa ver os seus filmes favoritos com a melhor imagem e também com o melhor som A LG oferece um conjunto cinema em casa com um leitor DVD Sintonizador, amplificador e sistema de som surround Com cinco lunas mais um subwoofer E ainda um ecrã plasma com excelente resolução E engenharia sólida com vasta gama de cores e contraste Tudo uma grande oferta LG Pois é, pois é Pois é, pois é Eu gostava E agora ganharam Ah, vou colocar o mais, eu sabia Ganharam a lupa Não, a lupa também não se pode dar, também é relatório Mas ganharam o prémio da lupa, sim? Sim Ou querem-me vender o prémio da lupa? Não Não Este dinheirinho? Ah Este Temos aqui um anjo de guarda-car Vários, vários E? Só o seu dinheirinho Compre-lhe, esteve, tento comprar O que é que acham? Não Ficamos com o prémio hoje Só por mais de 10 mil reais Não posso obter até às 9 mil Mas hoje não, hoje não, hoje não há Ficamos com o prémio Ficamos com o prémio Ficamos com o prémio? Posso ler? Eu acho que sim Ok Só uma coisa É que se por acaso É uma lupa Ou qualquer coisa do estilo No dia que isso for para o ar É divórcio? Sou eu que te digo não Desligo o telemóvel Desligo a campainha Não vejo a televisão Pense lá Pense na casa É assim Até agora Queria-me mandar embora a lupa Esta lupa só está aqui Porque a Suzy Ah queria, queria, queria Agora Se for uma coisa realmente Não digo lupa Estava combinado desde a primeira sessão Sim Que se fosse aquilo que ela queria Que era dela Era dela É verdade Agora Não é isso que eu estou a dizer Se for uma coisa Vamos mexer o que isso O que é que Vamos mexer o que isso Boa Mas vamos mexer o que isso O que é que acontece Ou nada Aqueles nadas Uns bolos Umas coisas Está aqui o nosso prémio Não Não Isso ela sabe não Isso é uma coisa muito boa O que for Eu confio nela Exatamente Pode ser Eu não me chatei Não há divórcio Não Nada Por causa disso não Não Por causa disso não É por causa de nada Nós apesar de termos muitas diferenças Não há nada que nos deita abaixo Exatamente E agora se calhar Até vão ter aqui alguma coisa Para discutir no futuro Sei lá Só há uma pequena coisa É que se por acaso Se for muito bom Vou levar com ela o resto da vida Fui eu que disse Olha Mas eu gostava de azul Não Vermelho Lembras-te Quando fui eu que tive que escolher Sai o bom Por isso agora Sou eu que escolho Também está a fazer sublinhados Ricardo Por isso Devem ter percebido Que se tivesse escolhido esta lupa Teria um galho Não um Não dois Não três Mas Com certeza Que vão ficar na boa Sim Sim Dezenas de ambientadores De automóvel Por isso é que parecia redondo Está bom cheiro Até a escola Se dá para usar De 10 ou 20 anos E pode levar Ah mas isso Já ganharam Fosse o que fosse Estava combinado que levavam Eu já estava dizendo Tivesse escolhido Mas tem um mais isto aqui É verdade tem E para que não se sintam assim pendurados Com tanto de ambientador Que ganharam Podem fazê-los circular Em grande estilo Porque também Ganharam Ou melhor dizendo A Suzy ganhou A Suzy ganhou Este super prático Automóvel O novo Kia Picando É o mais recente membro Da família Kia Um cidadino com um dor Muito económico De um litro Com 61 cavalos Direção assistida Vidros elétricos Duplo airbag Fecho centralizado Faróis de nevoeiro E ar condicionado Uma grande oferta Da Kia Parabéns Agora eu queria Olha ele ali Quer ir lá? Quero Ah vou só Vamos lá Vamos lá Faz palmas então Ah Posso andar no teu carro? Ai o microfone E pronto Chegámos ao fim E vamos ficar o livro De 1, 2, 3, 2 O Errei foi emocionante Cheio de espanso E o final Não podia ser mais surpreendente Sem dúvida Um best-seller Para a semana As lendas e os noites Vão ser o nosso tema Você não vai querer perder a magia No próximo 2, 3 Até para a semana Tchau 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 Tchau